Boa tarde, agradeço a presença de todas e de todos. Declaro aberta a audiência pública destinada a debater o PLP 302 de 2013 que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento à sugestão 90 de 2013 de autoria do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo Sim Doméstica, tendo como relatora a deputada Luísa Erundina e da deputada Janete, ou relatoras, Janete Capiberib. Informo que todo o conteúdo desta audiência está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão Promotora deste evento www.câmara.leg.br.clp Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real acessível pela página www.edemocracia.leg.br Neste momento tenho a honra de convidar a compor a mesa de abertura a senhora Tânia Mara Coelho de Almeida Costa coordenadora-geral da Secretaria de Inspeção do Trabalho Ministério do Trabalho e Emprego Senhora Eliana Gomes Menezes Presidenta da Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo Senhor Mário Avelino Presidente do Instituto Doméstico e Legal Senhora Camila Francisca Ferrari assessora jurídica da Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo Senhora Fabiola Eliana Ferrari advogada da Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo Informo que foi convidada ainda a deputada Benedita da Silva que informou da impossibilidade de comparecer por ter sido designada pelo presidente Henrique Eduardo Alves para receber uma comitiva de embaixadores passamos agora as regras de condução dos trabalhos desta mesa cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 20 minutos no máximo não podendo ser aparteado quero dizer aos expositores aqui presentes que faltando 2, 3 minutos eu usarei a palavra para concluir me perdoem interrompê-las e interrompê-los desta maneira que é praxe da casa ao final de todas as exposições iniciaremos os debates passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes tendo sido esclarecidas as regras passemos às exposições neste momento teremos a honra de ouvir os membros da mesa passo a palavra a senhora Camila Francisca Ferrari assessora jurídica da Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo para sua exposição vossa senhoria tem até 20 minutos assessora jurídica da Federação Doméstica do Estado de São Paulo fundei em 2006 o Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande São Paulo desde 2006 venho juntamente com a Eliana e a doutora Fabiola lutando, batalhando para a valorização do trabalho da empregada doméstica em 2006 já começamos a participar da discussão da PEC das Domésticas desde lá a gente está sempre vindo em Brasília discutindo com senadores, deputados apresentamos inúmeros projetos para o senador Romero Juca ao qual não fomos atendidos esse é o objetivo de estar aqui hoje apresentando o nosso projeto aqui de audiência pública onde a gente vai estar expondo o que a gente não concorda no projeto dele que são especialmente o artigo 10, o 13 e o 45 ao qual vai ser apresentado pela doutora Fabiola eu não vou estender muito o meu tempo para dar tempo delas apresentarem o trabalho onde ali vai estar explicando o objetivo do pedido de audiência pública qual o posicionamento do sindicato e eu já queria passar a palavra para a Eliana também agradecer a todos e depois passar a palavra para a Fabiola já iniciar o trabalho para dar tempo da gente expor todo o trabalho me recordando agora do doutor Enéas que o seu partido fez fusão com o meu Prona e PR e PL tornando-se Prona só não me fez lembrar muito do doutor Enéas agora sabendo utilizar o tempo ou gastando dois a três minutos mas nós sabemos que a senhora tem todas as condições também para isso passa a palavra então a senhora Eliana Gomes Menezes Presidenta da Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo para a sua exposição as seguidas foram em até 20 minutos Boa tarde a todos o meu nome é Eliana Gomes Menezes eu sou presidente do Sim Doméstica São Paulo da Federação das Empregadas Domésticas do Estado de São Paulo e secretária nacional da Força Sindical para Empregadas Domésticas eu gostaria muito de agradecer ao deputado Lincoln Portela por ter aberto esse caminho para nós para que hoje nós pudéssemos estar aqui para debatermos a PEC 72 de 2013 e especificamente seus pontos inconstitucionais não podemos deixar também de mencionar aqui o deputado Glauber Braga que nas nossas muitas vindas a Brasília batendo de porta em porta ele nos mostrou esse caminho das pedras o que possibilitou nós estarmos aqui hoje nessa audiência pública o que a gente quer colocar aqui é em debate a inconstitucionalidade de alguns termos da PEC 72 nós andamos muito por aqui tentando conseguir conversar com o senador Jucar que não nos tem ouvido depois do texto dele aprovado pela CCJ eu gostaria de agradecer também a nossa deputada Luísa Irandina que é a relatora dessa comissão a deputada Benedita da Silva que infelizmente não pôde estar presente mas ela tem sido uma das dos deputados dos parlamentares que tem ouvido os nossos clamores e abraçado esta luta junto conosco eu gostaria de agradecer também a presença dos sindicatos que estão aqui representados pela Força Sindical o Doméstico Legal a nossa companheira Samara Nunes que tem sido uma lutadora e tem abraçado a causa e lutado junto com a categoria aqui no Distrito Federal eu vou contar um pouquinho da história de como surgiu o Sim Doméstica e mais tarde a federação o Sim Doméstica surgiu eu trabalhava numa casa de faxineira e ia trabalhar na condução lotada que todo mundo aqui deve saber não sei se alguém é de São Paulo em São Paulo é muito pior deve ser muito pior do que aqui então um dia conversando com a senhora Camila Ferrari que na época era babá numa casa próxima que eu trabalhava a gente vinha falando sobre as condições de trabalho sobre a falta dos direitos nós não tínhamos cargo horário quantas vezes nos encontramos na condução tarde da noite vindo do nosso trabalho e nessas conversas a Camila resolveu fundar o Sim Doméstica e me convidou para participar eu cheguei lá junto com ela como tantas outras companheiras nos procuram hoje humilhadas sem ter os seus direitos garantidos sem nem sequer conhecer os seus direitos e lá nós tivemos apoio psicológico apoio judicial e é isso que nós tentamos passar para nossas companheiras mais tarde a Camila resolveu estudar direito para mais facilmente poder entender aquele universo de leis que não chegavam nem aos nossos conhecimentos e nem às nossas mãos hoje nós somos um sindicato conhecido em toda São Paulo em todo o Brasil a federação já é conhecida também pelo nosso trabalho nós temos feito passeatas temos feito encontros como estes para conseguirmos primeiramente a aprovação da PEC quando foi da aprovação da PEC nós nos reunimos com o senador Jucar e ele ouviu a nossa opinião e nos prometeu vir de encontro às nossas necessidades mas isso não aconteceu no relatório que foi aprovado então hoje nós estamos aqui presentes para passarmos para vocês quais são as nossas dificuldades quais são os direitos que foram aprovados e que não vem de encontro a nossa necessidade eu agradeço a todos pela presença aqui nesse dia e passo a minha palavra agora para a doutora Fabiola que vai expor para vocês o nosso trabalho o que é os motivos os pontos que nós queremos discutir aqui hoje muito obrigada a todos agradeço a senhora Eliana Gomes Menezes e passo a palavra agora a senhora Fabiola e Eliana Ferrari advogada da Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo para a sua exposição para a sua exposição para a sua exposição responde até 20 minutos Boa tarde a todos meu nome é Fabiola sou advogada da Federação das Empregadas Domésticas do Estado de São Paulo e há 10 anos eu me envolvi na luta das domésticas através do Sim Doméstico Jundiaí que é parceiro da Federação de São Paulo nós estamos aqui hoje para atacar interrompendo interrompendo perdão se quiser ficar de pé ao lado ali tenha liberdade talvez sinta-se melhor né é só para facilitar agora mais mais ao lado né uma forma que aí é bom Marcelo não mas lá embaixo ela era vista aí fica melhor para vocês assim eu acho que dá para mim não ok obrigado desculpe a quebra do protocolo mas é para facilitar a apresentação então nós gostaríamos de discutir os aspectos legais do PLP 302 2013 e passar um pouco também as dificuldades que enfrentamos à frente do jurídico das entidades eu gostaria de pedir para a doutora Daniela Ferreira a advogada do Sindomédica São Paulo ela vai me acompanhar aqui na apresentação nós prometemos que vamos usar uns 20 minutos vamos usar 40 eu quero dizer a vocês que vocês estão com tempo de sobra então tá bom de 40 minutos vocês usaram até agora apenas 8 assalto positivo nós queremos mostrar não só essa questão mas também a realidade que nós enfrentamos no trabalho nossas realidades são distintas a doutora Daniela fica à frente do Sindomédica da Grande São Paulo que é uma realidade e eu fico à frente do Sindomédica Jundiaí e nós duas juntas atuamos também na federação então pra nós mostrarmos o que a gente enfrenta de dificuldade mas voltando aqui o tema eu vou pedir pra ele rodar o slide só pra gente mostrar aqui pode passar mais um por favor bom nós colocamos aqui uma cronologia da história do trabalho doméstico a primeira vez que se falou em trabalho doméstico que se mencionou trabalho doméstico no Brasil foi no Código Civil de 1916 que fez menção a locação de serviços dos empregados inclusive de domésticas e aí naquilo que fosse aplicável a categoria depois tem um decreto de 1923 que também fala de locação de serviços domésticos e traz alguns dispositivos pra atender os interesses dos trabalhadores o que a história conta com relação a categoria de doméstica é que vou pedir licença pra vocês pra dizer que a deputada Luz Verondina que foi relatora do nosso pedido de audiência pública acabou de chegar agradecer a presença dela muito obrigada deputada mais uma vez quebrando o protocolo nós temos um costume aqui nesta comissão de que os parlamentares que pedem a audiência pública temos um espaço realmente democrático caso tenham condição pra isso e não tenham eu sei que os nossos compromissos fora aqui principalmente uma deputada do gabarito a deputada Luz Verondina eu sei que é difícil mas assim gostaria que vossa excelência assumisse a condução do trabalho porque eu penso que todos aqui se sentiriam muito honrados desta maneira caso a senhora tenha disponibilidade Opa, irmão Manicel eu gostaria muito de ouvir os expositores estaria muito bem presidido por vossa excelência Obrigado mas depois eu gostaria muito que a senhora estivesse um pouco aqui Bom, retomando com o fim da escravidão os trabalhadores que antes eram os escravos de dentro da casa mudaram dessa condição de escravos pra empregado doméstico até talvez eu acho que por isso a dificuldade que a categoria encontra em ampliar os seus direitos porque eu acho que ainda existe no Brasil com relação a essa categoria um ranço flavocrata muito grande e infelizmente a gente acompanha isso no nosso dia a dia no nosso trabalho Bom, em 1941 temos um decreto que conceituou de forma simples o que seria o trabalhador doméstico em 1943 todo mundo sabe que surgiu a CLT que esse ano está completando 70 anos só que a CLT perdão 60 né eu errei o que é mas 60 anos 70 mesmo é 70 na briga eu sou advogada matemática nunca foi meu forte me desculpem e a CLT ela expressa o artigo 7 a dizer que a consolidação das leis trabalhistas não se aplica a categoria das domésticas mostrando mais uma vez o preconceito da sociedade de uma forma geral com essa categoria somente em 1972 tá é que a categoria de domésticas passou a ter uma legislação específica que cuidasse de seus direitos essa lei ela passou a definir o que era trabalhador doméstico por favor que às vezes eu não sei se todo mundo sabe trabalhador doméstico é aquele que é maior de 18 anos que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família no âmbito residencial destas o traço diferenciador do emprego doméstico é o caráter não econômico da atividade exercida e ela é exercida no âmbito da residência integram a categoria a empregada doméstica cozinheiro governanta babá lavadeira faxineiro vigia motorista particular jardineiro acompanhante de idosos cuidador de idosos o caseiro quando ele trabalha na propriedade rural que não tem uma finalidade lucrativa ele também é trabalhador doméstico obrigado e aí em 1988 com a constituição cidadã alguns dos incisos do artigo 7º passaram a ser aplicados na categoria das empregadas domésticas dois dos incisos que estavam lá aviso prévio férias com terço décimo terceiro salário pode ser que eu não me lembre de todos licença maternidade licença paternidade me ajuda doutora salário mínimo garantia de salário mínimo irredutibilidade de salário distância semanal remunerado acho que falta algum não hora extra veio depois licença maternidade enfim e aí em 2001 a empregada doméstica passou a poder ser inscrita no fundo de garantia por tempo de serviço passou a ser opcional a categoria de doméstica a inscrição no fundo de garantia quer dizer opcional o empregador inscrever ou não ela no fundo de garantia e aí ela sendo inscrita ela passaria a ter direito ao seguro-desemprego mais uma vez com a edição da lei 10.208 riscou muito claro o preconceito com relação a categoria das domésticas porque a empregada doméstica para ela o fundo de garantia ainda não é obrigatório ele passou a ser opcional e diferentemente de todas as outras categorias a doméstica para ter direito ao seguro-desemprego ela precisa ter 15 meses de recolhimento de fundo de garantia qualquer outro trabalhador com apenas 6 meses de registro em carteira recolhimento de fundo de garantia recolhimento de INSS ele recebe o seguro-desemprego e a empregada doméstica independente do salário dela mil reais dois mil reais três mil reais ela sempre irá receber a parcela no valor de um salário mínimo mais uma discriminação com a categoria independente de quantos meses ela tenha trabalhado a partir de 15 15, 18, 34 36, 48 meses ela sempre irá receber três parcelas enquanto os demais trabalhadores seis meses 11 meses três parcelas com uma média dos três últimos salários 12 meses 4 parcelas 24 meses 5 parcelas então mais uma vez demonstra como a categoria existe essa discriminação com relação a categoria aí em 2006 a lei 11.324 trouxe a categoria das domésticas a estabilidade gestante apesar da doméstica ser cidadã apesar da constituição federal no seu artigo 5º dizer que todos são iguais perante a lei apesar de a estabilidade gestante estar lá no artigo 10 inciso 2 alínea B do ato das expressões constitucionais transitórias a empregada doméstica gestante não tinha direito a estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto essa estabilidade só veio em 2006 e essa mesma lei veio para finalmente resolver a questão que a empregada doméstica tem direito a 30 dias de férias acrescida do terço apesar de estar na constituição federal desde 1988 precisou-se editar uma lei para que acabasse com essa discussão era praticamente pacífico nos tribunais os juízes condenaram o pagamento do terço de férias com os 30 dias mas a lei 5859 falava em 20 dias úteis só que o que ninguém sabe é que o decreto que regulamentou a lei 5859 eu não me lembro se eu tenho o número dele aqui o decreto 71.885 ele diz que o capítulo da CLT que trata das férias se aplica à categoria das domésticas ou seja desde 1972 o empregado doméstico tem direito a férias em dobro tem direito a 30 dias com o texto só que a maioria das pessoas desconhecem isso e aí nós terminamos agora com a emenda constitucional 72 2013 que é uma emenda constitucional que ela vem sendo discutida desde 2010 e nós chegamos na edição dessa emenda constitucional que trouxe mais alguns direitos para para as empregadas domésticas essa emenda constitucional ela entrou em vigor no dia 3 de abril de 2013 ela coloca aqui só o que diz de fato a emenda constitucional e quais são os outros incisos do artigo 7 que passam a vigorar para a categoria das domésticas e aí a emenda constitucional carecia de regulamentação tocante adicional noturno tocante a forma do fundo de garantia da empregada doméstica questão de auxílio creche e alguns outros pontos e aí o senador Romero Juca ele foi ele foi o relator da PEC das domésticas no Senado Federal ele fez o PLP 302 2003 que é nosso ponto de discussão aqui e aí na regulamentação da PEC antes dele apresentar o projeto dele nós fizemos contato com ele pedimos uma reunião tivemos sucesso nesse pedido para expor para o senador Romero Juca qual era de fato a realidade da categoria no que que nós achávamos que poderíamos contribuir para para essa regulamentação né e aí começamos com ele explicamos a dificuldade que o sindicato tem de conseguir atender a categoria por quê? porque empregada doméstica hoje no Brasil são quase 7 milhões de empregadas domésticas então temos um universo de 6.9 empregadas domésticas foi o último dado do IBGE que eu achei desse universo a nível Brasil menos de 37% tem registro em carteira então o sindicato como todo mundo sabe ele vive do imposto sindical que é paga uma vez por ano e da forma como está hoje o sindicato ainda recebe os empregadores que mantêm sua empregada registrada eles entram em contato com o sindicato sabem da questão do imposto sindical e fazem o recolhimento só que o senador Romero Jucar no PLP 302 de 2013 no artigo 45 que ele tirou a obrigatoriedade do imposto sindical tanto para o sindicato de empregados quanto para o sindicato de empregadores com relação ao sindicato de empregados qual foi a justificativa do nobre senador que seria onerar ainda mais o empregador doméstico nós argumentamos com ele que eu acho como é de conhecimento da grande maioria aqui que o imposto sindical ele é pago pelo trabalhador ele não é pago pelo empregador e ele representa um dia de salário por ano nós colocamos uma conta aqui para demonstrar o valor que é o imposto sindical esse valor 722 reais e 90 é o valor que está sendo proposto para o salário mínimo em 2014 o imposto sindical para o sindicato de doméstica seria de 24 reais e 9 centavos por ano para que o sindicato mantenha a sua estrutura a sua sede funcionando os seus telefones ligados seus computadores ligados no atendimento jurídico cursos de qualificação e requalificação profissional para que o sindicato consiga atrair profissionais de outras áreas porque hoje nós temos um atendimento com psicólogos com assistentes sociais nós precisamos trazer essas pessoas ao sindicato isso tem custo certo para que atenda a trabalhadora não só na questão jurídica muitas vezes ela passa por um problema em casa com seu marido briga esse tipo de coisa e o sindicato dá esse suporte não só na parte jurídica mas também na parte emocional e para isso nós precisamos de dinheiro e o dinheiro vem da contribuição sindical e o artigo 45 está tirando a contribuição sindical só que o interessante é que o artigo 8º da Constituição Federal diz que havia dada a intervenção do poder público os sindicatos a não ser para lhes conceder a carta sindical e o artigo 4º do artigo 8º diz que a Assembleia Geral irá fixar o valor da contribuição mensal que será devida por todos os membros da categoria mais ou menos isso o que diz o artigo 4º além da contribuição prevista em lei então o imposto sindical está no artigo 8º da Constituição Federal é por isso que nós dissemos que desde o começo que o PLP 302 2013 tem pontos inconstitucionais que chocam não só nesse aspecto se o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei por que a categoria de doméstica está sendo mais uma vez afastada está sendo diferenciada ela não é igual a todas as outras categorias por que o imposto sindical é obrigatório para todas as categorias e não será obrigatório para a categoria das domésticas nós passamos a ter direito a formar convenções coletivas de trabalho acordo coletivo de trabalho por isso estamos perdendo o direito de existir enquanto entidades sindicais porque a nossa única centro de custeio é o imposto sindical porque a realidade da empregada doméstica não permite que muitas delas procurem um advogado particular para torcinar a sua causa porque muitas vezes o que ela precisa é apenas intensamente bater bater nas portas do judiciário para pedir o registro na carteira de trabalho para comprovar para o INSS que ela trabalhou e que ela pode se aposentar só que esse tipo de ação ele não tem valor econômico e todo mundo sabe que os advogados particulares eles vão ter que cobrar os honorários porque eles precisam pagar suas contas e esse tipo de ação não tem valor econômico e na justiça do trabalho nós não temos a figura da assistência judiciária daqueles convênios feitos com as procuradorias e com a OAB e a justiça do trabalho também não existe a figura da sucumbência então quem patrocina esse tipo de causa são os advogados do sindicato porque o sindicato é essa função do sindicato está lá no artigo 8º que é defender a categoria judicial e extrajudicialmente só que para que o sindicato possa fazer essa defesa ele precisa ter o dinheiro porque ele precisa mandar o advogado para a audiência ele precisa ter o computador ele precisa ter a folha ele precisa imprimir o processo ele precisa levar o processo na justiça distribuir esse processo acompanhar a trabalhadora na audiência então tudo isso demanda custos e de onde vem o nosso dinheiro do imposto sindical que está sendo tirado por força do artigo 45 então é isso que nós gostaríamos que os deputados verificassem agora que o PLP está aqui para alterar esse artigo 45 porque o imposto sindical é a única fonte de custeio não só dos sindicatos de domésticas de todos os sindicatos sempre acabar com o imposto sindical que acabe para todas as categorias porque só para a categoria de doméstica qual que é a grande questão o senador Romero Jucar argumentou que as centrais sindicais eram favoráveis se não tivesse imposto sindical de fato eles podem ser favoráveis as centrais sindicais recebem subsídios coisas que os sindicatos não recebem vamos lá outros pontos do artigo da desculpa do PLP 302 2013 que nos entendemos que estão em desacordo com a constituição seriam os artigos 10 e o artigo 13 o artigo 10 ele trata da questão do banco de horas que a empregada doméstica das jornadas de poder trabalhar 12 por 36 fazer compensação de jornadas e o sindicato está deixado de fora desses acordos para compensação de jornada e o que acontece nós temos uma realidade não só em São Paulo mas essa nível Brasil de que muitas empregadas domésticas não sabem ler e escrever então qual que é o medo do sindicato ao ser tirado dessas negociações para a implantação de banco de horas tá é que a empregada não tenha esse efetivo controle de quantas horas ela trabalhou no dia quantas horas ela tem de banco de hora positivo quantas horas ela tem de banco de hora negativo esse tipo de coisa e da forma como está redigido o artigo 10 o sindicato não é necessário que o sindicato assine os acordos de compensação de horas tá mais uma vez a questão de que todas as outras categorias para que possa ser implantado banco de horas existe a obrigatoriedade da participação do sindicato mais uma vez demonstra que a categoria da doméstica sempre é deixada de lado porque é a única categoria que para a implantação de banco de horas não existe a necessidade da participação do sindicato então o que o senador justificou para a gente na perdão justificou lá na 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 comissão de construção e justiça porque quando nós estivemos com ele ele nos garantiu que iria colocar que seria obrigatória a participação dos sindicatos ele argumentou que não existiam sindicatos de empregadores domésticos no Brasil só que na verdade quando nós estivemos aqui nós trouxemos para ele a carta sindical dos dois sindicatos que existem em São Paulo que são os com os quais nós temos contato que é o CDK que é o Sindicato dos Empregadores Domésticos Campinas e Região e o CDS que é o Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo além desses sindicatos nós temos sindicato patronal Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraíba como a representante do Ministério do Trabalho me contou que ela deu até palestra para eles lá Rio de Janeiro Maranhão Pernambuco verdade Pernambuco nós tivemos a oportunidade aqui de conversar com elas Rio de Janeiro está em Niterói e no ABC então o que acontece o sindicato de empregadores domésticos diferentemente de empregados eles muitas vezes eles congregam o Estado de uma forma geral eles tem uma carta sindical que eles podem representar o Estado como um todo então até isso a gente fez cair por terra a gente demonstrou para o senador que essa argumentação para tirar os sindicatos das negociações para a implantação de banco de horas seria não era um argumento plausível porque existem sindicatos patronais entendeu então nós entendemos que o artigo 10 também ele vai contrário ao que está no artigo 5 da Constituição da igualdade também que as pessoas podem fundar associações e filiares ao que está no artigo 8 da Constituição que veda a intervenção do Estado nos sindicatos até mesmo do artigo 7 dessa nova com a mudança com a alteração da PEC que passou a reconhecer as convenções e os acordes coletivos e aí reconheceu entre aspas o nosso poder de sentar na mesa para uma determinada coisa mas para outra nós não podemos sentar então nós entendemos que dessa forma está bem claro que está contrário ao que diz a Constituição Federal está havendo uma segregação da categoria no artigo 13 do PLP 302 de 2013 ele trata da questão da redução do intervalo entre a jornada mais uma vez todas as outras categorias para que possam ser feitas essa redação quando elas são aceitas porque agora a justiça não está mais aceitando isso o Ministério do Trabalho nunca viu com muito bons olhos essa questão de redução dos intervalos mas em algumas situações enfim acabava fazendo essa autorização era obrigatório a participação do sindicato dos empregados é obrigatório que o Ministério do Trabalho e o Emprego seja notificado dessa questão da redução do intervalo e na categoria de doméstica não basta que o empregador faça um papel entregue para o seu empregado e fale a partir de agora você tem meia hora de almoço e ela vai ter que aceitar o ponto final é isso que nós queremos evitar porque como nós vamos poder controlar se essa redução de jornada ela está sendo de fato cumprida se a empregada não está ficando até mais tarde se está notado de forma correta é isso é por isso que o sindicato está brigando tanto para que haja alteração nesses artigos para que se coloque lá nos locais onde houverem sindicatos que esses sindicatos participem nessas negociações até porque o poder de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego com relação às relações de emprego comércio ele é limitado porque a gente sabe a casa é asilo inviolável artigo 5º da Constituição Federal o Ministério do Trabalho pode convidar o empregador para ir lá mas até onde eu me lembre o PLP diz que a fiscalização só vai poder adentrar de fato em casos de denúncia de trabalho escravo de maus tratos de exploração de trabalho infantil se não houver essa denúncia muitas das domésticas sequer tem conhecimento dessa questão de jornada de trabalho e elas precisam de que o sindicato delas seja um sindicato forte e isso passa pelo imposto sindical que o sindicato delas atue na assinatura de acordos de compensação de jornada e redução de intervalo e isso passa pelas alterações do artigo 10 e do artigo 13 outra questão que também nos causa medo é a questão da devolução da multa do fundo de garantia da multa de 40% o artigo 22 parágrafo 1 salvo engano do PLP diz que vai ser automática essa devolução em caso de demissão por justa causa e aí nós nos perguntamos a realidade que a gente verifica hoje na nossa luta diária lá no sindicato é que muito empregador foge uma justa causa para ir discutir na justiça o que ele vai ter que pagar ou não para a empregada dele com a multa de 40% sendo devolvida para ele de forma automática em caso de demissão por justa causa quanto por cento vocês acham que irão aumentar das demissões por justa causa mas é um absurdo o que vai ser de justa causa inventada 3 minutos nossa já de tudo isso desculpa então é mais um ponto que nós entendemos que está contrário à legislação que da fila do empregado doméstico direito ao contraditório e à ampla defesa porque ela não tem defesa ela já está sendo condenada basta o empregador mandar embora por justa causa que ele pega a multa de volta e a questão do seguro desemprego que vai continuar como é 3 parcelas no valor de um salário mínimo eu já falei muito vou passar para a doutora Daniela para ela explicar qual que é a realidade que ela tem em João São Paulo muito obrigada bom boa tarde a todos sou Daniela sou advogada do Sim Doméstica que representa a grande São Paulo o que acontece que eu vejo muito no sindicato a grande maioria das empregadas que nos procuram não tem até a gente entende com relação a isso conhecimento nenhum nós damos apoio jurídico e psicológico a elas muitas sofrem humilhações dos patrões desprezo realmente e não tem nenhuma consideração dentro do ambiente de trabalho entre aspas eu posso dizer como se fosse uma escrava realmente como uma escrava faltando às vezes até alimentação sendo que na hora da contratação fica estipulado o dever e a obrigação de prestação de alimentos tá outro ponto também controvertido é a importância do sindicato nós como sindicato além de prestar esse apoio a funcionária ela tem possibilidade de efetuar cursos no nosso sindicato né pra aprimoramento da sua profissão e poder prestar melhores serviços aos empregadores tá cursos aí de etiqueta entre outros mais vemos que elas muitas delas não sabem ler e escrever e os patrões infelizmente abusam disso como que ela abusa abusa sim tem a contratação faz um contrato de trabalho com relação a salário e fala assina aí a pessoa não sabe ler não sabe escrever não sabe o que está assinando aonde ela é prejudicada por isso quando nos procura nós orientamos e se for necessário nós chamamos também o empregador esclarecer o que vem acontecendo e chegar num consenso né entre ambas as partes que sejam assim melhores e boas condições para ambas as partes prestação de serviço entre a empregada e o patrão certo algumas coisas a doutora Fabiola já falou né que são os direitos em lei o que está aparecendo muito essa questão de horas extras apesar de já estar valendo os patrões continuam insistindo que não que não tem direito algumas funcionárias um exemplo começam às 7 da manhã e vão até as 22 23 horas isso ultrapassa o limite diário de horas trabalhadas muitas não sabem nós prestamos apoio também nesse sentido tá então o nosso objetivo o que que é apoiar a trabalhadora apoiar a empregada deixar que ela fique esclarecida e não sofra restrições humilhações e entre aspas perdas de direitos que já lhe são garantidos e nós estamos em busca de cada vez mais foi criada há pouco tempo né em agosto a primeira convenção coletiva de trabalho com apoio do doutor Medeiros e deputado Suplicy e agora também nós vamos brigar né cada vez mais a busca de novos direitos estabilidade de outros pontos já decididos para a empregada doméstica eu agradeço a todos uma boa tarde agradeço a doutora Fabiola Ferraria e também a doutora Daniela pelas exposições passo a palavra agora ao senhor Maio Avelino presidente do Instituto Doméstico Legal para sua exposição vossa senhoria dispõe até 20 minutos primeiro eu quero agradecer a CLP ao deputado Lino Portela e a equipe que há anos a gente vem propondo sugestões aqui sempre foi muito bem atendido e também reforçar que a CLP é uma comissão onde a sociedade pode sugerir qualquer coisa usem a CLP é o caminho para a gente não ter que recolher 1% de assinatura dos editores brasileiros que é mais de 1.400.000 editores bom a primeira observação é o que é o Instituto Doméstico Legal é uma organização não governamental que luta pela melhoria do emprego doméstico e a nossa visão de emprego é uma relação bilateral que tem um empregador e um empregado sem um não existe o outro então a PEC e a gente se entende perfeitamente porque até hoje o trabalhador doméstico tem menos direitos que um trabalhador normal então a PEC diz o que? a igualdade de direitos só que nós temos que entender que do outro lado nós não temos uma empresa nós temos uma pessoa física a grande máscara obrigadora é classe média trabalha às vezes esposa marido e não há dúvida que graças a esse trabalhador doméstico é que aquela família pode exercer uma atividade ter uma remuneração e inclusive empregar aquele trabalhador agora a empregada tem que ter sim ter os direitos mas para que eles sejam cumpridos nós também temos que entender que o governo para isso está rapidamente o governo de uma batemos palma desde o mês que ele todas as medidas provisórias aprovadas pelo congresso desonerou os empresários em 326 bilhões de reais quem paga essa conta chama-se contribuinte para dinheiro do tesouro nacional e é incrível só isso em 2003 são 170 bilhões e o que nós vamos e o que eu vou mostrar agora na exposição é que nós temos que também estimular o empregador desonerando sem tirar nenhum direito da empregada para que ele mantenha essa empregada com carteira assinada porque sem carteira não há direito para que essa grande máxima informal que chega a 70% dos trabalhadores que o empregador não assina a carteira passe a assinar senão nós vamos ter uma lei que já está ocorrendo e nós vamos ver que vai ficar cada vez menor um número de trabalhadores com benefícios e eu já ouvi várias vezes aqui no congresso a seguinte expressão e eu não estou criticando o adentro do trabalhador quem não pode não se estabelece ora nós temos seis milhões e meio de trabalhadores que tem que ter os direitos justos e merecidos mas ainda há toda uma cultura como a outra Bela falou um rosto escravagista uma cultura até inconsciente os termos do emprego da manhã de cultura escravagista patriarcal e colonialista bom tem essa primeira introdução a minha palavra a minha fala vai ser muito mais defendendo o empregador porque alguém tem que defendê-lo porque como eu falei trabalho tem que ter dois lados mas eu não venho aqui defender o trabalhador eu venho aqui sim proponho emendas para que tenhamos uma lei justa equilibrada e execuível porque lei para enfeitar parede está fora e o emprego doméstico até hoje tem uma lei que é uma vergonha a primeira vergonha chama-se uma lei a lei atual que é de 72 não luta quem não cumpre a lei há antes você viu uma lei trabalhista que por nós se a empresa nascer na carteira vai lá o fiscal eu tenho luta porque eu nascer na carteira e base esse tipo de luta no emprego doméstico não tem punição então reparem é uma lei patriarcal é uma lei do patrão emprego doméstico é uma lei de patrão e nós estamos vendo ainda uma lei de patrão agora o que nós queremos que nós lutamos é uma lei equilibrada não estamos querendo tirar nenhum direito mas queremos também que o empregador seja olhado com respeito dignidade e como gerador de trabalho e renda porque quem é discriminado quem é desprezado não é seu trabalhador é um emprego doméstico a Fabiola falou muito bem e parabeniza os problemas do empregado gente sem empregador não é empregado e agora eu vou pedir licença que eu vou expor algumas emendas e algumas propostas eu já vou pedir antecipadamente desculpa que às vezes sou empolgado e apaixonado pelo assunto e me encedo por favor não repare e o meu Lajar Carioca tem algumas palavras populares que sempre eu as falo bem objetivamente falando da TEC do PLP 3 vezes 2 nós vemos primeiro quero fazer uma consideração parabeniza o sul o senhor Adriano Jucar que na minha avaliação na avaliação da ONG ele conseguiu chegar a 75% de equilíbrio na nossa avaliação falta 25 então há um trabalho importante eu avalio que ele criou uma mini CLT para o emprego doméstico mas há muitos pontos a serem corrigidos como a Fabiola colocou inclusive pontos inconstitucionais como impostos a serem incluídos e melhorados por isso que nós vamos abordar regulamentação da TEC as faltas melhorias por favor a primeira coisa que nós temos que entender é como está o emprego doméstico emprego doméstico PNAD 2009 que é o IBJ pesquisa nacional de amostro para o domicílio em 2009 havia uns 7.123 mil empregados domésticos aí estão incluídos as diaristas tá então o IBJ tem que ser militares diaristas PNAD 2012 divulgado agora no início de setembro de 2013 6.155 mil empregados ou seja em 3 anos houve uma redução de 868 mil postos no emprego doméstico o que dá menos 12.02 agora comparando esses números olhando formalidade e formalidade diminuiu a informalidade em 2.28 ok vamos avançar comparando o PNAD 2012 com 2011 houve a diminuição de 2.198 mil trabalhadores menos 4.48% agora o pior aumentou a informalidade no emprego doméstico qual é a nossa leitura? o empregador doméstico porque nunca houve investimento de fato quando eu falo investimento de peso não estou falando que o Ministério trabalha em bosta em cartilha hoje a internet está em uma realidade só não sabe direitos e obrigações quem não quer bem mas há uma cultura do emprego doméstico então houve aumenta a informalidade então nós temos que educar tanto o trabalhador quanto o empregador que há direitos e deveres e o pior aumentou a informalidade porque aumentou em parte nessa leitura é pelo próprio desconhecimento principalmente do empregador ele acha que esses novos direitos vão aumentar em muito e ele não vai poder cumpri-los então tem muita gente se demitindo e também tem muitas empregadas que optarem partir para outro segredo de trabalho que dá direito pleno então com o crescimento econômico muitas empregadas quando parecem mesmo como consenso que vem o doméstico ali tem todos os direitos ela virou o seletista porque o emprego doméstico ele é vínculo nós temos estatutário nós temos seletista temos um autônomo cooperatividade tem ruralista e tem emprego doméstico regido pela lei 5.179 então nesse momento emprego doméstico está indo muito mal obrigado aqui tem algumas domésticas eu sei que algumas foram demitidas segundo foi demitidas no dia 2 de abril de 2013 não me lembra tem uma obrigada que foi demitida ali que foi demitida ali qual foi o dia que foi demitida nós tínhamos uma colega que foi demitida exatamente no dia da promulgação da PEC vamos avançar mas essa demissão é por falta de conhecimento do empregador quanto de fato vai custar esses novos direitos um outro dado também negativo e assustador esse dado que eu estou mostrando é da previdência social que arrecada que recolhe todo empregado ele que tem carta ensinada é recolhido a uma agilhação de encolhimento então a previdência está boa com base na arrecadação quantas guias foram encolhidas no mês de julho de 2013 terão arrecadado quer dizer que só há 1.317.000 domésticas que o empregador pode atrasar o recolhimento e recolher posterior pagando multa ajuda de correção monetária pois olhando a média histórica no mês de julho dados da previdência social e a fonte 1.317.151 empregados tiveram o recolhimento do município empregados com cartão assinada nesse número está excluída a diarista que ela é profissional autônoma e a inclusão é um outro código de recolhimento então é dado real é dado estatístico no mês de agosto mês depois o total de guias recolhimento recebidos foi 1.295.552 o que reduziu 22.039 empregos por mais pelo menos deixaram recolher é um dado preocupante então a PEC nesse momento ela está diminuindo cada vez mais o número de trabalhadores por mais em vez de aumentá-los por quê? a própria o próprio demora a regulamentação está gerando uma ansiedade uma expectativa tanto de trabalhador quanto de empregador que está sendo massiva e a parte que está pagando o pato para ser bem popular é a parte mais fraca que é o trabalhador ele está perdendo o emprego e quem é esse trabalhador dados do BGO é PNAD idade média 40 anos 70% 93% são mulheres 70% negros pardos e inocícias baixa escolaridade muitas mães soltoras e muitas provedoras nós estamos falando de um caos social essas pessoas têm filhos têm pai que já tem inscribido daquela renda então o emprego do Ernesto está sendo discriminado sim e o Congresso não pode protelar essa regulamentação isso já teria que ter sido agora tem que ser que é uma regulamentação que olha que há dois lados emprego quem emprego tem que ter quem trabalha porque se você olhar ao lado do trabalhador que geralmente está excluído ainda eu posso fortalecê-lo e fortalecer muito outro lado e você pode melhor que ser reto como os dados estão demonstrando os dados estão claros está havendo diminuição e demissão quem trabalha no emprego doméstico depois de hoje a gente fala pô minha amiga foi demitida também opa minha amiga foi como também que a gente foi demitida mas a realidade é está havendo demissão e nem todas essas domésticas por abastecularidade por até preconceito de coisa e outras coisas que há nesse país que ali não proíbe mas há a gente está conseguindo emprego não estão tendo emprego informal ou subemprego e vai por uma forma então o congresso tem sim uma responsabilidade que tem que olhar a regulamentação que há dois lados sem um ao outro e não se olhar um lado da moeda para avançar bem e aí vem o que nós propomos de emendas que é os acertos a serem feitos aqui na câmara então é importante a câmara é o palco para se fazer as correções para se fazer os acertos bem vamos lá o primeiro a cadela já expôs muito bem que é a contribuição sindical mas a cadela pelo mundo é a contribuição sindical do lado do trabalhador sem sindicato o sindicato ou organização sindical tem que ter dois lados o patronal e o laboratório para ver a convenção coletiva e usar convenção coletiva de um lado só tem que ter o patrão assinando e o trabalhador assinando então nós temos que ter tanto sindicatos laborais quanto patronais que tem assim a contribuição sindical então o artigo 45 ele isenta a contribuição tanto do trabalhador quanto do empregador e como caiu a fabila a legação do senador Romário Jucar é que isso encareceria o empregador então a primeira correção que a fez muito bem é que cada um paga a sua contribuição o trabalhador é descontado um dia de salário por ano e o empregador de acordo com a convenção estabelece-se em valor uma outra alegação que o senador falou e foi testuando a CCJ eu tive a oportunidade de uma audiência com o senador Romário Jucar que fomos lá e levamos nossa proposta e eu levei cartas de sindicatos patronais que tem inclusive carta do Ministério do Trabalho por mandato de segurança até nem sabe disso porque quando a CLT determina que sindicato representa uma categoria econômica emprego doméstico na categoria esses sindicatos conseguiram a carta sindical através de mandato de segurança e é totalmente legal levamos e o senador até numa exposição na CCJ como foi votado falou que não existe sindicato patronal quer dizer ele cometeu um grande equívoco ou o governo que é muito numérico mas eu vi equívoco dele para a justificativa e o pior nós levamos as cartas na mão ele deu as cartas na mão sindicato Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina São Paulo São Paulo Pernambuco Rio Grande do Norte etc etc então a gente está vendo que de repente parece que está havendo ainda a cultura patriarcal patriarcal no congresso nacional para regulamentar uma relação de trabalho ninguém quer patriarcal queremos direitos justos desequíveis equilibrados não adianta que há direito que a pessoa não vai cumprir e aí vai engatar e dizendo o seguinte olha que grande que grande projeto de lei não há continua não há punição para quem não cumpre a lei já imaginaram eu estou em uma casa de direitos e eu assino a lei que fala o seguinte olha se você patria não cumprir a lei não tem punição nenhuma é aleatório a sua criança não tem nada não há punição para quem não cumpre a lei e no projeto PLP302 continua não adendo punição então eu olho assim eu sou uma ONG que parece que eu falei pelo pato ou não eu estou falando pelo direito justo onde já se viu uma lei é uma cidadora não acontece nada pela lei eu não posso punir esse empregador e nesse momento que permita na CCJ desculpa na TNC sem justiça e cidadania da Câmara o projeto de lei 7156 de 2010 já aprovado no Senado a autoria da lei senadora Sérgio Sarenco e conseguimos mudar aqui o relator na CCJ o deputado um vamos rolar do branco bom eu lembro depois o deputado inclusive ele já apresentou a relatoria para ser votado hoje todo esse deputado está pautado é da Paraíba ele já pautou bom o empregador que não se vai ter ou não cumprir a lei na hora da ação trabalhista o juiz vai ter que arbitrar uma multa mínima nesse momento de mil reais até sete mil de acordo com a gravidade a favor da empregada o dinheiro não vai para o bolso do ministério de trabalho não vai para o bolso do trabalhador prejudicado isso é para moralizar pô então vamos lá o cara não está com a carteira não está com ação no mínimo não vai esse cara tem que pagar mil reais de multa fora os direitos trabalhistas férias décimo terceiro vale transporte nós temos que leis que pulam que não cumprem a lei que existe hoje no emprego da Mestre não pune é uma lei patriarcal bem então na questão da contribuição sindical nós queremos sim quem tem a contribuição sindical para ter uma estrutura sindical laboral e patronal para que eles como os demais façam suas convenções acordo coletivo e vai para lá fora porque nós temos que ser excluídos que igualdade é essa que já começa a discriminar e excluir o emprego doméstico estou falando do trabalhador o emprego doméstico bom vamos lá então o artigo 8 é inconstitucionalidade de cara o PLP 3x2 é inconstitucional já há hoje na justiça que quando é já leu a gente entra com uma você quer divulgar adjunto nesse caso a gente entra antes com uma nós já entramos inclusive com uma carta para evitar a inconstitucionalidade nesse momento deputado o projeto de lei já é inconstitucional já quero deixar bem claro se a câmara aprovar do jeito que está vocês já estão cometendo uma inconstitucionalidade porque vocês estão ferindo o artigo 8 da Constituição Federal então é importante que a câmara que a câmara não cometam o erro do seu lado o congresso não pode aprovar uma lei inconstitucional a carta magna que vocês conhecem muito bem em 1988 se ela for ferida vai piadinho invalida de cara prejudica todo mundo desculpem aí a empolgação não gole dá não gole enquanto o vossa senhoria toma o gole d'água ele como tem mais 3 minutos está vendo pode avançar bom eu estou nos propondo que o INSS do empregador doméstico reduza-se de 12 para 4% da mesma forma que em 2011 o congresso aprovou e selecionou a lei através de medida produzida e sugerida que o INSS do microempreendedor passou de 11 para 5 e com isso em menos de 2 anos e meio 3 milhões de microempreendedores se formalizaram e entregam trabalhadores no regime CLT e graças a ele milhões de trabalhadores tem cartão assinada por que o empregador doméstico não pode ter o mesmo estímulo então continuando discriminando o emprego doméstico detalhe importante essa redução e não vou apresentar a carta nós vamos ter um superávit anual por um aumento de formalidade na ordem de 2.2 mil bilhões de reais esse projeto é um projeto eleitor ele assinou em 2009 nesse momento que está na Câmara na Comissão de Finanças de Educação já foi aprovado no Senado em 2010 na Comissão de Trabalho da Câmara em 2010 na Comissão de Seguridade Social e Família em 2012 nós vamos estar na CFT e a ser votado hoje com parecer favorável do ser do deputado Julio Sérgio porque nós temos que chegar a empregador doméstico não é a empresa vamos avançar emenda 2 bom eu estou falando diarista não vou até apoiar mas a diarista é um caso importante que nós poderíamos sim já definir o trabalhador diarista até dois dias sem carteira sim mas a diarista nós hoje dependemos mudamos até depois de conceito através de reuniões de ESE trabalhadores e patrões a diarista ela tem que ter uma segurança mínima e a proposição a grosso modo é a seguinte o empregador fazendo um esquema até pelo ESE social ele quando pagar ele vai registrar o pagamento então ele já faz uma contribuição ele paga doméstica tem um modelo na França na Itália que o contratante ele compra um bóscar ele investe a 100 reais aqui na hora que eu pago 100 reais ao resgatar esse bóscar a empregada ela recebe por exemplo 88 12 reais já fica como contribuição sindical garantindo já um 12 aves décimo terceiro preves para que ao final do ano ela tenha esse benefício então nós estamos dizendo criar vínculos sim dar direitos a esse trabalhador que é um trabalhador avançando bom mudança do banco de horas rapidamente como foi citado o sindicato o sindoméstico em São Paulo fez a primeira convenção coletiva e o modelo de banco de horas ele está perfeito o modelo de banco de horas que está na do 32 ele radicaliza não, porque o empregado ainda tem controle então você pode limpar a banco de horas a partir da 41ª hora no mês não, nós temos um banco de horas que dê flexibilidade sim o banco de horas quando terminou aquele período se há saldo positivo a hora será paga com os acrescentes senão eu posso compensar naquele período o banco de horas ter criado para minimizar custo vamos ser realistas então tem que aplicar não queremos igualdade vamos ter um banco de horas como as empresas têm um banco de horas decente que permita aquele empregador excepcionalmente fazer a hora extra e poder compensar ou pagar caso esteja vale o período por favor a emenda 5 multa para o empregador doméstico informal é o que eu falei é um absurdo uma lei trabalhista que não multa que não cumpre então eu digo a lei do emprego doméstico atual 5.689-72 é uma lei patriarcal e aí desculpem a ironia mas com todo respeito quem é que faz a lei? são os deputados que foram eleitos pelo povo com todo respeito estou falando agora mas essa lei é de 72 bom, eu tenho que ser primeiro em mim eu posso não cumprir a lei para que eu vou aprovar uma lei que me tume continuamos com a cultura patriarcal no emprego doméstico com o Congresso Nacional com todo respeito bem tem aliás 5.9-2009 isso é agora a senhora de Sareito esse projeto está na Câmara como eu falei agora só falta a senhora de Sareito aprovar para a senhora a presidenta a senhora de Sareito a multa como eu falei vai variar de 1.000 a 7.000 a favor da empregada as multas hoje vão para o governo que são multas administrativas vamos avançar para concluir eu vou te pedir 2.000 mas vou forrar isso são todas as emendas que estão aqui na Câmara propostas aos deputados por favor pegue-se mesmo a eliminação da alíquota de 0.8% de trabalho 0.8% quanto mais diminui o custo do patrão mais formalidade para que 0.8% o governo já não usa a banca então esse 0.8% a gente propõe a eliminação a eliminação do custo do FGTS 13º FGTS vou fazer um parênteses a isso não é igualdade vai vir agora para o emprego doméstico o afastamento para o acidente de trabalho o que é o acidente de trabalho? de repente uma pessoa saiu de casa o dedo de trabalho escorregou quebrou o braço foi atropelada e pode ficar um mês pode ficar um ano dois anos três anos quatro anos lá imagina o seguinte uma empregada legal infelizmente ela foi atropelada se acidentou vai ficar dois anos parada mas como eu preciso da empregada eu e o empregador vou contratar uma nova empregada e terem ônus daquela então eu acho que a gente tem que melhorar isso existem situações de negligência sim de não ter um ambiente seguro mas o empregador não pode se responsabilizar porque o empregado foi atropelada apesar que nós vamos falar em igualdade de direitos mas empregador doméstico não é empresa e isso pode os empregadores não estão com essa consciência quando tiver consciência de falar ei cara quer dizer se ele ficar quatro anos lá afastado todo mundo vai ter que recolher o fundo de garantir e pagar o décimo terceiro ainda hoje quando o empregado se acidenta quando o afastamento do acidente ela é afastada por doença e a previdência banca o décimo terceiro e não é recolhendo o vôlei então esse ponto tem que ser melhor se cuidar agora como empregador é um risco real e eu acho que a gente tem que ponderar melhor esse assunto porque senão muito empregador vai demitir por falar olha amanhã vou ter empregado afastado e outra trabalhando que eu precise um ônus que esse ônus na realidade é mais 20% todo mês é um décimo terceiro mas fundo de garantia quanto se passando de multa vou ser rápido tá por favor redor o redor pelo menos em três que eu li nós temos um projeto de lei de autoria do senador Garibaldi Alves Filho atual ministro da previdência social de 2009 ele propõe um refinanciamento esse aqui é o projeto de lei do Garibaldi proposto pelo da ONG doméstica legal que começamos uma campanha de abaixo-sinado em 1º de maio de 2005 tem 54 mil assinaturas tudo que nós estamos falando boa parte são projetos de lei cometendo hoje na câmara é mais um projeto que é o 6707 fala com licença para o Banco Social e Família porque o projeto de 13 e 2 ele não classifica que o empregador informal ele pode também o peitão e o refinanciamento de 121 nós estamos falando de eu pegar se não a carteira retroativa e regularizar a INSS nós vamos gerar receita previdência da direita trabalhista o que a grande maioria é informal vou pedir um minuto mas vou ser rápido desculpa um minuto porque essas reuniões já dispôs de 21 vamos lá por favor melhoria sobre o emprego doméstico por favor rapidinho abatimento de toda despesa de folha de pagamento do imposto de renda para o empregador que contratar um cuidador de idoso ou de pessoa deficiente hoje a grande maioria desses idosos brasileiros vivem de aposentadoria e sacrificam boa parte para ter alguém acompanhando porque pela educação cultural para a cultura do brasileiro idoso ainda é excluído o cara casa vai com a família e de repente o pai a mãe está lá e morre a mãe o pai está lá sozinho se tiver um asilo tudo bem então eles o cuidador é muito importante então nós propomos que para o cuidador o empregador que tiver um cuidador de idoso ou o cuidador de pessoa com deficiência toda despesa de folha seja abatida no imposto de renda é um adicional para aquele que tem um profissional diferenciado tá bom toca o salário proporcional para prever tudo bem vai deixa o imposto de isso aqui é empregador que faz um plano de saúde que poderia abater o imposto de renda que as empresas fazem normas de segurança a Tânia vai abordar isso daqui já é um direito constitucional trabalhando desde dia 3 faltam as normas de segurança e gênero de trabalho salário e família nós temos uma aberração desculpa o termo aberração o PLP 302 ele tirou a lei do agora é 10 segundos a lei do INSS ela determina que para receber o salário e família tem que o filho estar estudando tem que ter a vacinação tiraram isso para um empregador doméstico então nós temos vários pontos a corrigir para termos uma lei justa equilibrada e exeguível se não rapidamente nós vamos amelitanizar ou elitizar o emprego doméstico brasileiro mas o grande prejudicado é o trabalhador vamos ter sim a responsabilidade do Congresso e a responsabilidade a Câmara nesse momento deputado e deputada de ter uma lei justa porque a parte mais prática é o trabalhador e até hoje ele é discriminado e está ainda sendo discriminado pelo projeto atual obrigado agradeço ao senhor Mário Vilino pela sua exposição eu quero fazer registros aqui não são todos mas alguns deles Antônio Alves Filho presença da UAB do Distrito Federal Deusineia Nogueira da Silva do Ministério do Trabalho e Emprego Luiz Antônio Medeiros do Ministério do Trabalho e Emprego Maria Antônia Rodrigues da Força Sindical Samara Regina da Silva Federação das Empregadas Domésticas Maria Eusilene Nogueira Força Sindical Ana Carolina de Menezes Senado Federal Procuradoria Especial da Mulher Talita Carneiro Ari da Presidência da República Secretária ou Secretaria de Política para as Mulheres Cristina de Fátima Guimarães Secretaria das Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Paraná Isadora Pereira Pinto Tesoureira da Sim Doméstica São Paulo Marcos Augusto Pimentel Secretaria de Estado e Trabalho Passo a palavra agora a senhora Tânia Mara Coelho de Almeida Costa Coordenadora da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego para a sua exposição a senhora Tânia dispõe até 20 minutos sem querer crucificá-la ela manda o ouvinte então eu acho que vou fazer uma apresentação um pouco diferenciada assim no final da minha fala eu vou apresentar o que eu acho que tem que ser mudado no projeto 302 eu queria repassar primeiro a história da PEC da Emenda Constitucional 52 da PEC 478 que foi quando tudo começou para vocês que estão aqui provavelmente já sabem de tudo mas só que o pessoal que está em casa lá que vivem mandando muitos e-mail para a gente responder eles não tem ideia ainda do que está acontecendo eu vou dar uma esclarecida no que aconteceu em relação a PEC 478 que foi proposta pelo deputado federal do PMDB do Mato Grosso Carlos Bezerro em que a deputada do Médio Cacilva foi a relatora a proposta dele na verdade era excluir o parágrafo do artigo 7 no que trata dos direitos sociais excluir se o primeiro excluir não tem mais nada para colocar a deputada do Médio Cacilva na época foi pedindo o auxílio do Ministério de Trabalho nessa questão desse montamento de como fazer em relação a pão e pão a exclusão se eu pôr essa exclusão aí provavelmente vai ter tudo que ela era descredido desde 1988 então nesse momento a senhora tem que fazer o contrário é ampliar meus incisos que eu sou são dez ampliando todos que se foram bem certos e bem certos minimamente aplicáveis ao trabalho doméstico e foi o que ela fez e foi o que passou e foi o que virou uma emenda com o Sinano no 72 que foi promulgada no dia 12 e foi publicada no dia 3 de abril de 2013 essa emenda constitucional hoje ela tem uma importância muito grande supranacional na verdade o que acontece em 2011 houve a realização da centésima conferência internacional do trabalho na organização internacional do trabalho na OIT em Genebra no mês de junho de 2013 de 2011 eu representei o ministério do trabalho nessa última reunião onde houve a adoção de uma convenção internacional que é a 189 que trata dos direitos do trabalho doméstico a OIT se sentiu absolutamente impulsada em fazer alguma coisa para o trabalho doméstico porque no mundo inteiro o trabalho doméstico é tratado com discriminação então a centésima conferência não foi por acaso a centésima conferência foi exatamente para contemplar o trabalho da Unesco isso é assim a centésima conferência ele foi aí desde 1943 e essa foi a primeira iniciativa que ela teve então o Brasil para fazer essa ratificação da convenção 189 ele vai ter que igualar equiparar trabalhadores domésticos a trabalhadores seletistas até que da forma como ela está ela quase que equipara mas ela não exatamente equipara ela só vai equiparar todo o conteúdo da CLT que foi inerente que foi aplicar no trabalho doméstico no momento em que o projeto de lei que nós estamos discutindo o presente 2 ele eliminar revogar a linha A do artigo 7 que escura o trabalho doméstico da CLT se isso for feito nós temos que ter grandes preocupações a partir daí porque você vai aplicar subsidiariamente no que couber a CLT ou o trabalho doméstico eu tenho um problema por exemplo sobreaviso é um problema que eu não sei como definir sobreaviso tem uma definição dentro da CLT para uma categoria profissional que é dos ferroviários então a partir dali a gente pode criar também uma aplicação uma aplicação de um terço do valor da hora de sobreaviso daquela pessoa que fica lá sentada esperando alguém chamar olha está na hora de se entrar não sei o que mas ela não está dispensando ela está de sobreaviso essa é uma das coisas não é bem desse lado que eu estou querendo ir eu só estou esclarecendo a questão da 189 que é a convenção da IT que o Brasil precisa ratificar ela já está em total no mundo inteiro ela já está sendo ratificada ela precisaria de duas ratificações e essas duas ratificações já foram feitas a primeira foi pelo Uruguai que ratificou e o Uruguai já está em plena fiscalização porque eles não têm nenhum problema em relação à fiscalização mesmo no domicílio apesar do domicílio no país também ser violado então o que eu queria destacar para vocês quando houve esse aumento dos incisos dos artigos 7 aplicados ao trabalho do Ernesto veio uma emenda profissional separando o que aplicava imediatamente sem depender de nenhuma regulamentação e o que aplicava dependendo de regulamentação que é isso que a gente hoje está fazendo então eu vou dar uma lida assim não falando totalmente o artigo do jeito que ele está descrito no artigo 7 para não tomar muito tempo primeiro inciso que é o inciso 4 que entrou diretamente sem necessidade de haver uma regulamentação foi salário mínimo que no mínimo em gravidade doméstica tem ganhado salário mínimo o artigo 6 é sexto do artigo 7 vou gravar desculpa o inciso 6 é sobre a executibilidade dos salários salvo disposto a convencer um acordo coletivo então o salário temporal doméstico não pode ser reduzido o inciso 7 ele fala da garantia de salário e o cancelador da salário mínimo para aqueles que percebem remuneração ganhada esse caso na verdade aqui ele não é bem aplicável ao trabalho doméstico porque ele só entrou aqui para aqueles trabalhadores de comércio que dão por comissão tocaram a dão por comissão e ele sendo pouco só valeu 530 reais o PIS salarial dele é 1.200 e o pagador vai ter que estudar no 1.200 mesmo que ele só venha que ele disse pouco então assim ele não tem muita inerência pode ter até administração específica ser inerente à extensiva do trabalho doméstico mas ele entrou aqui o outro o PIS é o PIS oitavo que é sobre esse terceiro salário que deve ser pago na mesma situação prevista para todos os trabalhadores com uso paga a primeira parcela de fevereiro até novembro de cada ano ou se o empregado doméstico solicitar na época de febre dela também obrigada a pagar e a última parcela que é a outra metade do décimo terceiro principada no máximo até o dia 20 de dezembro se pagar fora isso tem uma multa prevista na lei de 6041 que trata do assunto o inciso bens é a proteção do salário na forma da lei constituir um crime de sua retenção da loja isso também é um inciso importante para ser aplicado porque o empregador pode se usar o salário do empregador e falar sobre o outro e pagar no dia tal por exemplo eu tenho que pagar até o quinto dia útil do mês subsequente e fórmula eu vou pagar só no dia 20 então isso pode ser inclusive enquadrado no código penal a outra que é a duração essa é uma importante discussão porque todo mundo pergunta no ministério de trabalho não só aqui no ministério como nas superintendências também se o trabalho normal de 8 horas seja nada já entrou de golo já ela já entrou em vivo então assim a jornada já entrou de golo direto os 50% da hora extra já entrou direto então a duração do trabalho normal do empregado doméstico não pode ser superior a 8 horas diárias 44 semanais e 120 mensais o repouso semanal é minerado e ela também tem a garantia dentro dos 7 dias ela tem que doze ela permanece em um dia de repouso um ciso aéreo só dinâmica eu já falei que é o ciso 16 tem até dificuldade que o senhor não tira esses números aqui que eu vou te contar eu demoro um pouco para carregar a frente a licença também tem direito a dois externa anuales remuneráveis com pelo menos um terço um terço a mais do que o salário normal isso é muito importante a remuneração do serviço extraordinário então é de 50% ele tem direito também a licença ela tem direito a licença ao gestante e a licença paternidade também faz luz se eu for numa ética trabalhando ele tem direito também ao aviso proporcional ao serviço no mundo que tem pedido em termos da lei nós tivemos uma lei de 206 que estabeleceu uma regra porque quem estava definindo essa questão era o TST então esse TST na verdade ele estava legislando em relação a questão do que eu não vi nunca a lei para falar olha tem que ser assim a partir do do primeiro ano tem que pagar 30 dias a mais então tem uma contagem no Instituto STS ele é desculpa no Instituto do aviso prévio é aplicável desde 1981 desde a planilação da Constituição para o trabalhador doméstico então no primeiro ano ele vai 30 dias a hora que ele interna 2 anos 133 a hora que ele interna 3 anos 136 e aí vai contando até no máximo 60 dias somado com os 30 dias que ele já tinha direito ele fica com 90 dias que é o máximo diferentemente por ser que em ano se o trabalhador tem que pagar e indenizar esses 90 dias se tiver uns 20 anos não significa dizer que o trabalhador tem que trabalhar em 90 dias ele só tem que trabalhar em 30 e com aquela redução de hora que eu acho que a polícia inclusive no próprio projeto de lei outro que entrou diretamente é a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e insegurança as normas de saúde e insegurança elas são construídas no Ministério do Trabalho de forma que partilha participa tanto o empregador quanto o empregado quanto é o governo então todas as nossas normas hoje elas tem 36 normas ou 35 normas cada assunto ele é discutido passam eles discutindo fazem o que que tem que ser feito colocam consulta pública na 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 internet e aí as pessoas vão fazendo as suas sugestões então o que eu quero falar é que essa norma de segurança aqui ela não depende da lei para a gente ela vai depender exclusivamente do início do trabalho que vai se acionar agora nesse próximos meses nós vamos estar fazendo um remédio porque como ela é construída de forma que partilha é mais difícil fazer de forma que partilha então o governo vai falar vai estabelecer uma américa numa das ENRs existentes que é a norma da 2 para falar quais são os possíveis riscos que o trabalho da américa pode acarretar teve a questão de queda de altura só acionar todas as situações que podem correr como as segundas para levar a problemas para afetar a saúde ou a segurança e todo o governo doméstico isso no máximo até o começo do ano que vem acho que a gente vai estar com o entorno a outra aposentadoria é a integração e a previdência social a aposentadoria ou antes eu já tinha o direito o outro que foi estendido nesse momento também com a reunião da Constituição de 71 foi o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho que já foi falado inclusive pela família e pelos colegas que vão anteceder pelo mar e outros é proibido também diferenciar salário dos trabalhadores usando critérios de admissão por motivo de sexo idade por estado civil todos os tipos de discriminação aqui estão garantidos para o trabalhador no México é proibido também discriminar em torno de salários e que pós admissão o trabalhador até o trabalho de deficiência e é proibido também o trabalho metodo perigoso em salário a menores de 18 anos e de qualquer trabalho menor de 16 salvo na condição de aprendiz a partir de 14 eu vou fazer um esclarecimento em relação a esse caso aqui porque o Brasil identificou as convenções de erradicação do trabalho infantil que foi a 138 que fala da idade que nós ratificamos com 16 anos porque na própria constituição traz isso e a 132 que fala das piores formas de trabalho infantil o trabalho doméstico ele entrou no decreto 6.480 de 2 de junho de 2008 foi um decreto assinado pelo presidente Lula no dia 2 de junho dia mundial de combate ao trabalho infantil ele consta no inciso 70 no anexo desse decreto consta no inciso 76 a proibição do trabalho doméstico a menor de 18 anos então o trabalho doméstico não pode existir com 16 com 15 com 14 ele tem que ser no máximo no mínimo ele tem que ser com 16 anos ainda vou entrar agora essas são todas os incisos que entraram diretamente e por favor escreva-se que é importante a sua contribuição por escrito por favor queremos ouvi-lo obrigado os direitos que na verdade nós estamos discutindo agora que eles dependem de regulamentação o inciso 1 desse artigo 7 que é a relação de emprego protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória dentre outros direitos esse inciso 1 aqui por mais incrível que pareça até hoje não foi regulamentado nem para os trabalhadores siletistas por quê? na constituição federal no ato das posições constitucionais transitórias no artigo 10 inciso 1 ele fala que em relação a essa questão enquanto não vê a lei complementar que defina deve ser aumentado em 4 vezes que antigamente era 10% na lei 5.107 que instituiu o instituto do fundo de garantia era para virar 40% então assim está tornando muito acomodado com essa questão de 40% não está nem para o trabalhador seletista ainda regulamentado nem para o trabalho doméstico então se não está para o trabalhador seletista os 40% deve ser estendido porque ele está garantido aqui ele deve ser estendido ao trabalho doméstico não tem como falar vamos baixar para 5% porque nós não somos empresa isso não existe tem que pagar os 40% a outra questão é o seguro desemprego em caso de desemprego involuntário que aí já foi até mencionado aqui pela Fabíola que as parcelas são menores essa foi uma resolução do FAT mas tem uma explicação nesse momento para dar sobre o assunto porque na verdade o seguro desemprego na provável doméstica ele não tem fronte de custeira é necessário que o governo federal que o ministério da fazenda consiga estender um valor qualquer para o FAT que já está quase cabrando para poder se não é seguro desemprego por ser apanhado por dinheiro que tem e cada vez que passa esse dinheiro do FAT está reduzindo mais os 20% da contribuição sindical que antigamente era para eles agora é 10% porque os outros 10% são 4% mais sindicais então assim cada vez reduzindo reduzindo e o Ministério Federal daqui a pouco está falando e o governo de garantir que depende também de regulamentação que como já foi exposto aqui pela Fabio que em 2001 passou a ser opcional só para vocês terem ideia hoje na Caixa Econômica só existem 105 mil empregados dessas 6.353.000 que o empregador recolhe a XTS apenas 105.000 trabalhadores e a outra questão que foi a outra licença que foi estendida é a remuneração do trabalho de noturno superior a do dinheiro hoje na CET no artigo 71 a provisão é de 20% a hora noturna é de 52.870 segundos ela não é uma hora de 60 minutos e ela ela começa a ser contada a partir das 22 horas até a 5 dia seguinte e os salários esses aqui todos que eu falei esses 4 primeiros aqui eles são de competência de regulamentação e eusina do Ministério do Trabalho são direitos trabalhistas os que eu vou falar agora são direitos previdenciários aí são mais 3 direitos que tem que são previdenciários é o salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei é a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em trechos e três coisas olha esse aqui é outro inciso que depende de regulamentação não só do trabalhador doméstico para os seletistas também quem é responsável por isso aqui qual vai ser o ministério que vai se responsabilizar com essa questão da espécie é o ministério da educação é o ministério do desenvolvimento social alguém tem que se responsabilizar não só para o trabalhador doméstico mas também para os trabalhadores seletistas esse é um dos incisos também que falta regulamentação e por último o seguro contra acidente trabalha a cargo do empregador sem excluir a indenização que está abrigada quando ocorrer em um bar ou culpa hoje o empregado da mesa tem direito a ser doença mas se por exemplo tiver um acidente com uma panela de pressão e ela se machucar se falar que aí sua previdência não paga quem tem que pagar o empregador então assim aqui está cobrindo que ela vai ter também direito ao seguro contra acidente ou mais agora eu vou falar sobre o que eu acho tem que ser alterado para concluir é para concluir eu estou falando super rápido não sei se você vai falar ficou muita competência obrigada o artigo 3 o terceiro do projeto lei ele fala sobre aviso só que aqui ele não define a questão de sobre aviso sobre aviso como eu falei está lá para o senhor só existe essa categoria econômica de forma aviária tem direito a questão de sobre aviso aqui no trabalho doméstico a gente tem que dar uma especificada não falar um terço um terço do valor da era normal mas a partir de que a minha empregada ficou que durma em casa ela dorme em casa não significa dizer que ela vai estar de sobre aviso agora ela dorme cuidando de alguém que está doente ou de uma criança que acorda quatro, cinco vezes para mamar de um dar mamadeira 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 e aí obviamente ela vai estar de sobre aviso então isso tem que ficar claro e essa previsão do sobre aviso tem que constar no contrato de trabalho celebrado entre empregado e empregador aí na partir dessa constatação que está no contrato de trabalho dá para se ver se não o que vai acabar acontecendo a justiça trabalha que vai ter que resolver aí chega lá o empregado passava a noite inteira acordando porque era um menino e chorava e tinha que mamar e tinha que mamar e tinha que mamar e aí quantas vezes ela acordava cinco, seis vezes na noite isso aí seria de sobre aviso o artigo o artigo quarto desse projeto lei o substitutivo ele não impõe a obrigatoriedade de adoção de controle de ponto a todos os empregadores lá fala que ele poderá vocês podem olhar depois se vocês estiverem aí com a redação ele fala que ele poderá ter controle de ponto manual mecânico ou eletrônico mas assim é muito não é poderá ele é obrigado a manter que se ele for ter banco de anos como é que ele vai fazer como é que ele vai controlar por exemplo uma proposta que está aqui daqui um ano eu vou saber que a Isabel trabalhou duas horas um ano atrás eu não parei não vou tem que estar com o erro discriminado tem que ser obrigator não pode ser opcional o artigo 10 está acabado o artigo 10 fala os incisos 1 e 3 estabelecem duas possibilidades de contrato por prazo determinado o parágrafo 2 estabelece um período mínimo de 45 dias para o contrato de experiência isso também não pode acontecer por que? na CLT assim de certa forma a gente tem que usar a CLT como espelho por que? lá ele fala que o contrato de experiência poderá ser prorrogado no máximo uma vez e o prazo máximo dele é de 90 dias mas não significa dizer que eu tenho que fazer de 45 eu posso fazer de 5 dias de contrato de experiência com ele provar mais 85 para mais 90 eu posso fazer de 30 provar mais 65 provar no máximo de experiência então também a outra questão que ele coloca aqui no projeto dele é que tem que a partir dos 45 então a segunda é de 45 para contrato de experiência depois ele fala alguma coisa de que se não provar a partir do 45 dia ele vai se tornar indeterminado indeterminado em qualquer situação se for 5 dias que eu fiz de contrato em outro lugar a partir do sexto dia ele vai ser determinado ele não vai ser mais contrato o prazo determinado o artigo 21 parágrafo 4 ele fala em montante dos tributos decorrentes a tática deveria ser constar nisso aqui montante dos tributos do SGS decorrentes porque hoje nós estamos com a lei social e o fundo de garantia não é um tributo ele é uma contribuição assim especial atípica ele não é ele até hoje não tem definição de natureza jurídica toda vez que você lê um doutrinador informa uma coisa ou outro que não informa outra realmente é complicado eu diria que ele é uma contribuição atípica mas ele entra aqui então tem que ser montante dos tributos do SGS decorrentes esse final do artigo do parágrafo 4 eu posso até mandar depois se vocês quiserem se me derem um e-mail a gente pode construir e mandar as propostas do Ministério do Trabalho com cada redação dessa que a gente está falando a outra coisa que a gente queria colocar aqui que o Ministério do Trabalho na verdade quando fez aquela em abril o ministro Manuel Dias tinha acabado de chegar acho que ele chegou no dia 2 do dia 1º de abril e ele já chegou a esse negócio que foi um 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 tufão não foi um tufão foi esse que passou lá pela região um pouco e ele fez uma comissão eu até coordonei essa comissão a gente criou um grupo de trabalho ele deu 90 dias de prazo e a gente em 20 dias a gente fez o projeto o projeto de lei porque a casa civil falou que a presidenta de uma ela ia querer ele no 1º de maio para poder lançar como dia do provisor aí a gente fez com a maior rapidez e a gente nessa época a gente colocou muitas questões em relação à questão da CLP se você for fazer como o Mara Belen falou que o senador estava tentando fazer uma a minha CLP não precisa fazer uma a minha CLP o que a gente precisava fazer é fazer uma aplicação subsidiária para resolver todas as questões eu tenho duas propostas essa proposta daqui essa proposta do artigo 35 que a gente fala o seguinte que aplica-se subsidiariamente no que coordena a relação de emprego doméstico a CLP é certos artigos e a gente enumera todos a Casa Civil pediu para a gente fazer um estudo sobre isso a gente fez o colega Luiz Antônio de Medeiros que é o colega auditor que trabalha com a gente ele é do Rio Grande do Norte e ela ajudou a fazer isso aqui a gente mandou para a Casa Civil esse estudo então aqui a gente fala quais os artigos que não se aplicam definitivamente na CLP então qual que seria a proposta revogar a linha A do artigo 7 que fala da CLP que fala que os trabalhadores também estão excluídos daqui e aplicar subsidiariamente nesse projeto aqui aplicar subsidiariamente na exceção dos artigos 10 eu acho que ficaria muito mais fácil que você não precisaria repetir a CLP dessa forma então o que eu queria mais destacar é a seleção só isso de vez não vem não é nada não acho que é isso não é nada agradeço doutora Tânia Mara Costa Corrêa do Ministério do Trabalho em Preto quero dizer a vocês que apesar de alguns expositores passarem o tempo outros foram mais curtos portanto nós estamos exatamente dentro do nosso prazo eu gostaria de passar a palavra agora ou a presidência dos trabalhos para a deputada Luísa Erundina que foi a relatora da audiência pública também poderá fazer a sua exposição e parabenizando a todos os expositores e enquanto o deputado Luísa Erundina assume agradecendo a presença de todos vocês Boa tarde companheiras companheiros da mesa do plenário é uma satisfação presidir esse final de audiência e eu estava bem lá porque eu tinha feito uma série de anotações eu estava muito afim de arguir os expositores porque isso é uma questão polêmica é uma questão pendente e uma questão grave que se encontra aqui na casa desde a forma como ela foi encaminhada no congresso particularmente no senado então eu vou dar a palavra aqui à doutora Eliana porque ela precisa viajar imediatamente mas em seguida eu gostaria antes de passar para o plenário porque a gente quer ouvir também o plenário alguns aspectos que eu gostaria de colocar para os expositores e para a casa inclusive porque tem tendências graves no encaminhamento dessa matéria não é só os aspectos inconstitucionais não é só é o método como se procedeu no senado em relação a essa matéria e eu não vou deixar essa questão barata naquilo que depender do meu mandato faça a palavra a doutora Eliana obrigada 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 deputada mas ainda eu não sou doutora eu ainda sou empregada doméstica que bom é doutora sim que bom o teu conhecimento a tua sabedoria eu não tenho portanto você é doutora naquilo que eu não domino naquilo que eu não sei muito obrigada eu queria pedir desculpas a todos mas eu tive um problema com o horário do voo que é muito cedo e eu vou ter que me retirar antes de terminar mas eu deixo aqui os meus maiores agradecimentos a todos a deputada Luiz Herondina que graciosamente veio até presidir essa mesa ao deputado Lincoln também que esteve aqui com a gente conduzindo esses trabalhos muito obrigada a todos e até uma próxima vez obrigada pela sua participação pela sua extraordinária contribuição a gente vai precisar muito de você para essa luta que está em curso ela não está para ser votada na casa mas a gente vai ter que impedir a votação dessa matéria da forma como ela saiu lá do Senado nós contamos com a senhora contamos com vocês o que nos dão força aqui para enfrentar certas posições aqui na casa que lamentavelmente não são posições a favor dos trabalhadores nem das trabalhadoras sobretudo no campo do trabalho doméstico eu quero passar a palavra a dois companheiros que estão inscritos aí do plenário para depois eu fazer a intervenção ele é Maria Nadir que é do sindicato dos trabalhadores domésticos do Distrito Federal Maria Nadir tem de dois a três minutos cadê a Maria Nadir? Boa tarde a todos eu sou representante do Cintrado do DF fui empregada doméstica com 12 anos vou ser sincera falar para vocês que se não for uma luta não se conquista não tive direitos trabalhistas porque não existia ainda a lei né então se tem alguém hoje em dia aqui lutando por nossa classe vai ser muito bom né porque aí nós vamos ficar mais chiques perante o governo perante o Estado e os patrões claro né que eles vão ter que se conscientizar e eu quero falar para vocês o seguinte que eu acho bom que a gente quando for colocar em pautas essas leis que a gente possamos colocar também uma conscientização do patrão para o empregado que vier do interior que não tem conhecimento da família que não se intera totalmente do convívio do familiar e que eles façam um relatório completo deputado Erundina da pessoa para quando acontecer obstáculos sequestros prostituições né e escravidão que as vezes muitas passam entre quatro paredes e nós não vemos porque nós estamos longe né nós estamos trabalhando e que coloquem mais essa aí para poder a gente também fazer um levantamento total de patrões desempregados e conscientizar todos os patrões que nós somos humanos nós temos os mesmos direitos que qualquer funcionário qualquer ser humano qualquer trabalhador de qualquer área eu deixo aqui só o meu recadinho muito obrigado tem uma outra lista que eu não me dei conta deputado presidente eu retorno a lista inicial que tem como primeira escrita Eusilene Nogueira que é da Força Sindical Eusilene Metalúrgico de São Paulo mas a gente está aqui contribuindo na luta das companheiras domésticas brasileiras dizendo que a gente entende e está também deputada querendo mesmo que a senhora de que essa lei venha a ser aprovada com atraso mas que venha a ser aprovada com 100% como alguém disse que ela está deixando 25% para trás e que são 25% muito importantes para essa categoria que até então já foi criminalizada nesse país então eu gostaria de dizer que nós central sindical estivemos juntos e estamos juntos com essa categoria em uma discussão junto com o Diese onde teve também o patronal onde a gente trouxe e tem essa demanda eu gostaria muito que os deputados pudessem ouvir essa demanda dessas trabalhadoras e de todos os trabalhadores brasileiros de que é seus direitos por completo como diz a CLT a todos os trabalhadores temos que esperar para que ela venha por completo muito obrigada a todos e todas obrigado Gilene Luiz Antônio Medeiros do MTE Ministério do Trabalho e Emprego boa tarde a todas e a todos nós queremos aqui fazer um registro de alguns acréscimos em relação que a colega Tânia já colocou tanto em relação ao texto do projeto que foi aprovado no Senado quanto também possivelmente em relação ao texto do substitutivo da deputada Benedita da Silva em relação ao texto que veio do Senado o primeiro ponto seria o que Tânia já falou em relação ao substitutivo ele também existe lá no projeto aprovado no Senado que trata da questão do contrato de experiência lá também diz se não prorrogado após os 45 dias o segundo ponto o texto que foi aprovado no Senado estabelece a concessão de um intervalo de no mínimo uma hora mas não fez como a CLT faz que a CLT diz que é no mínimo uma hora para quem trabalha mais de 6 horas e para quem trabalha de 4 a 6 horas é um intervalo de 15 minutos aqui ficou estabelecido o texto aprovado no Senado ficou estabelecido um intervalo de uma hora então até quem em determinado dia trabalha 4 horas vai ter um intervalo de uma hora da forma como está aprovado parece que sim a questão das férias proporcionais isso já vem desde aquela lei que alterou as férias havia aquela discussão se as férias de empregado doméstico eram de 20 dias ou eram de 30 dias de acordo com aquela proporcionalidade em razão da quantidade de faltas a lei que alterou a lei 5859 diz que é de 30 dias e não fez o estabelecimento a proporcionalidade das férias em razão da quantidade de faltas dos empregados então os empregados domésticos vão ter 30 dias de férias independentemente de terem tido faltas durante o período aquisitivo ou já que está igualando os direitos as férias dele vai ser iguais as férias previstas na CLT o projeto estabelece período concessivo de férias mas não estabelece multa e aí a dobra das férias em razão de não terem sido concedidas no período um ponto muito importante para nós que somos auditores fiscais do trabalho é a questão do a forma como o projeto foi aprovado estabelecer a fiscalização pré-consentida e pré-agendada então o auditor terá que pré-agendar uma visita na casa onde o trabalhador se encontra que seja pré-consentida até se entende que é em razão da inviolabilidade do domicílio mas pré-agendada nos parece que não é adequada o texto que consta no substitutivo já corrige essa imperfeição vamos dizer assim diz que se não houver o consentimento a escalação será feita de forma indireta e por fim se o congresso aqui caminhar pela aplicação subsidiária vai resolver várias outras questões que tem como já foi dito aqui tentou-se fazer uma mini CLT para o empregado doméstico só que não trouxe tudo e o que não trouxe o que não veio o texto da CLT que não veio para o projeto como é que fica fica sem nenhum delineamento o prazo para pagar o salário onde é que está previsto prazo para pagar o salário está previsto na CLT mas se a CLT não é aplicada aos domésticos não tem prazo para pagar o salário a ele não tem prazo para pagar a rescisão como é que fica a questão a rescisão do empregado doméstico tem de ser submetida a homologação não tem de ser submetida aonde está previsto que tem de ser submetida é na CLT então se caminhar pela aplicação subsidiária da CLT vai se resolver todas essas questões e não vamos ter que ficar aguardando que os tribunais ao longo de anos e anos venham a esclarecer esses pontos certamente não é o que se deseja que nas relações do empregado doméstico se conviva aí por tanto tempo com tantas dúvidas e questionamentos pela essa minha contribuição obrigada 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 senhor Luiz Antônio essa palavra acho que é Priscila Rainieri servidora da câmara não sei se eu li corretamente uma palavra de dois a três minutos boa tarde eu sou servidora da casa mas estou falando aqui como pessoa física em primeiro lugar eu queria dizer que eu acho o trabalho doméstico extremamente importante são as trabalhadoras domésticas que praticamente criam os filhos da classe média eu fui criada por trabalhadora doméstica porque minha mãe tinha que sair de casa para trabalhar então eu acho assim é uma função muito parecida com a função de maternidade então acho assim que a gente tem que ver esse lado também mas eu gostaria de falar que eu já estou vendo na minha viviança no meu prédio a diminuição do emprego eu moro numa área em que é o costume de ter duas funcionárias uma para ficar cuidando da casa e uma de babá para ficar com as crianças então a partir da promulgação da PEC o que aconteceu quem tem duas ficou com uma e quem tinha uma está optando por diarista duas vezes na semana e vendo opções de escola integral para os filhos então já existe um serviço das escolas que estão oferecendo ou integral ou quase integral por exemplo das sete até as quatro e meia da tarde ou fazendo uma oferta de contraturno por exemplo tem uma escola e já existe a possibilidade da criança ficar de segunda a sexta de sete da manhã às dezenove da noite sendo permitido aos pais entrarem para almoçar com a criança em casa com a criança dentro da própria escola então são essas opções que muitas das famílias da classe média estão se perguntando quais opções elas vão ter um dos motivos eu acho que é a falta de informação também quando essa lei for finalmente publicada e houver uma informação precisa a carga patronal vai ser X aí todo mundo vai poder sentar fazer suas contas e ver se pode continuar com a sua trabalhadora em casa ou se vai fazer uma opção por outras coisas por outras enfim por escola integral essas coisas que sim também aumenta o orçamento doméstico mas pode ser que algumas famílias prefiram deixar os filhos em escola fazendo natação judô o que seja a deixar em casa com uma babá outra coisa que eu queria falar também é sobre a importância dos sindicatos aqui em Brasília tem um sindicato que até pouco tempo ficava ali no setor comercial tem o seu Barros que ficava lá cuidando eu tive oportunidade de ir lá duas vezes uma para fazer a rescisão de contrato de trabalho de funcionária que tinha ficado mais de um ano mas a maioria das pessoas não faz isso não tem nem conhecimento disso e eu acho que isso é importante tanto para funcionária quanto para a empregadora também porque a empregadora se protege de algum problema e na outra vez foi para a dispensa de uma funcionária gestante que também tive que fazer a rescisão lá mas nessas duas oportunidades que eu tive lá eu vi que as trabalhadoras domésticas não contribuem com o sindicato porque nas duas vezes a partir do momento que eu paguei os honorários lá da rescisão naquele momento o seu Barros tirou daquela quantia o que seria a contribuição sindical do ano então provavelmente elas saíram da minha casa e nunca mais vão pagar essa contribuição sindical a menos que alguém de novo vá lá fazer a rescisão de contrato acho importante também ter o sindicato patronal eu uso doméstica legal pela internet então conheço o trabalho conheço o site vamos ver o que mais que eu tenho que falar eu acho que é basicamente isso eu acho que é basicamente isso eu só não entendi não entendi direito a questão da multa da multa de 40% do FGTS mas parece que a posição do ministério e não sei também se da se do sindicato e das domésticas é uma posição contrária a essa substituição que o senador Nero Juca fez no texto que ele substituiu o 40% de multa para essa contribuição mensal compensatória por demissão sem justa causa ou a pedido 3,2% que seria depositado em variação diferente separada eu não entendi muito bem isso eu acho que esse é um dos pontos que vai ser muito importante para o empregador doméstico na hora de fazer as contas de fazer ali o seu processo de tomada de decisões então é isso muito obrigada obrigada companheira antes de passar para a mesa depois eu devolvo para a mesa para reagir as perguntas e as intervenções aí do plenário e aqui eu me escrevo viu presidente que estava lá observando as intervenções e essa é uma questão que me preocupa muito pela forma como ela tem sido conduzida não na câmara por enquanto a PEC ela foi muito bem discutida ela passou por várias audiências públicas a relatoria dela foi uma deputada que tem compromisso de vida com essa causa com essa categoria que foi a deputada Brita da Silva portanto ela com conhecimento e experiência pessoal dela no relatório que ela produziu a proposta de emenda constitucional aqui na casa se cercou de todas as garantias e condições de preservar os interesses dessa categoria de trabalhadores e trabalhadoras que são os trabalhadores domésticos foi para o senado e lá a meu ver eu quero fazer uma denúncia grave que é aquela casa criou um grupo de trabalho formado de seis deputados e seis senadores portanto não é uma comissão especial não é uma comissão formal que tivesse pelo menos a representação de todas as bancadas dos partidos políticos e ficaram partidos fora da representação nesse grupo de trabalho e é um grupo de trabalho que está fazendo a regulamentação de todos os dispositivos todos os dispositivos constitucionais pendentes de regulamentação e são muitos são acho que mais de um terço da constituição de 88 não foi regulamentada tem o dispositivo constitucional mas a regulamentação que é o que dá praticidade ao cumprimento da constituição é a legislação infraconstitucional a legislação complementar a legislação infraconstitucional e está saindo daquela comissão não só no âmbito do trabalhador doméstico a regulamentação dessa dessa PEC que foi aprovada aqui na casa mas saindo direto para o plenário naquele grupo de trabalho portanto sem nenhuma representatividade sem nenhuma legitimidade pegando esse caso houve outro caso que eu vou citar também estava a TORC aprovada estava no Senado ao invés de passar pelas comissões de mérito do Senado não passou também ficou apenas no âmbito daquele grupo de trabalho nas mãos de um relator e um relator dirigido teleguiado pelo palácio do governo portanto não foi uma escolha da casa foi uma uma indicação de interesse do governo tudo bem pode ser um membro um parlamentar da base do governo mas que passe por todas as comissões de mérito para que a matéria tenha oportunidade de ser discutida profundamente amplamente e ser aperfeiçoada não ser comprometida e haver perdas o relatório que saiu daquele grupo de trabalho pelas mãos do relator senador Romero Jucar comprometeu os avanços previstos na PEC que foi aprovada aqui na casa e que estava lá no Senado o que é mais grave é que vem para a Câmara da mesma forma não passará por nenhuma comissão de mérito nem pela comissão de questão e justiça nem pela comissão de trabalho de comissão nenhuma vai direto para o plenário então no plenário quem sabe se conseguirá ou não apresentar essas emendas que estão sendo propostas aqui ou outras emendas o que significa que provavelmente a base do governo que é bastante ampla grande majoritária virem essa matéria né cavumbada pelo palácio eu duvido que ela tenha margem de ser modificada pelas emendas que viriam a corrigir não só o caráter inconstitucional ou constitucional da matéria mas o mérito e as conquistas que provavelmente vão se perder na votação em plenário dessa matéria sem passar pelas comissões de mérito e aqui presidente Lincoln a realização dessa audiência pública esvaziada porque se sabe que é um dia esvaziada na casa esvaziada de parlamentares mas não tem importância vocês vieram aqui as falas as intervenções dos expositores e de vocês estão registradas mas nós temos que definir uma estratégia de como impedir que aquele projeto de lei vá para plenário do jeito que veio do senado e possa ser aprovado não só os aspectos da formalidade constitucional poderá não ser corrigido mas pior que isso são os aspectos de mérito que foram colocados aqui que dificilmente serão incorporadas e serão aprovadas no sentido de melhorar a matéria muito pelo contrário piora porque foi alterado aquilo que estava na PEC que foi para o senado a mesma coisa aconteceu com a matéria ligada às comunicações tem um projeto de lei ligado à democratização das comunicações à regulamentação das comunicações esse projeto de lei aliás é um dispositivo da constituição aqui 220 ou 223 da constituição que trata das comunicações sociais saiu daqui um projeto aprovado há muito tempo atrás foi para o senado e no senado a regulamentação desse artigo da constituição caiu na mão de um deputado do Rio de Janeiro que não tem ligação nenhuma vínculo nenhum acúmulo nenhum pelo menos na casa no senado a respeito de comunicação é um deputado ora é um senador que regulamenta ora que apresenta o projeto de regulamentação ora é um deputado esse deputado modificou aquilo que foi aprovado aqui na casa que vem também da mesma forma sem ter passado pelas comissões do senado e sem vir a passar pelas comissões aqui da câmara vai direto para o senado com essa composição de forças que existe aqui na casa dificilmente se conseguirá corrigir as perdas e as distorções que provavelmente essa matéria conterá não são apenas esses dois casos inúmeros outros casos estão sendo regulamentados dispositivos da constituição dessa forma sem nenhuma legitimidade sem nenhuma transparência sem nenhum debate com a sociedade é algo muito grave e eu já denunciei isso numa questão de ordem eu li no plenário da câmara uma questão de ordem arguindo o presidente do senado o presidente da câmara sobre a criação desse grupo de trabalho não é uma comissão especial muito menos uma comissão especial com representação proporcional de todas as bancadas que praticamente estão fazendo uma nova constituição Mário porque realmente aumentar dispositivos funcionais da forma como está se fazendo está crescendo na essência daquele que está na constituição isso é um absurdo eu quero denunciar aqui já estou agindo em relação a isso mas não tenho muitos aliados aqui na casa é bom dizer isso por isso que a presença de vocês aqui e não pode ser apenas nessa tarde nessa audiência pública já estou pedindo aqui a representante do ministério do estado do estado do trabalho e emprego que é a doutora Tânia Amara que nos unilhe todos esses subsídios para que a gente possa dispor desses argumentos técnicos administrativos e políticos para ver se a gente impede mais uma perda para essa valorosa categoria de trabalhadores tão discriminada e tão desrespeitada em seus direitos historicamente historicamente o relato que a Fabiola fez ou Camila foi a que eu tive oportunidade de assistir foca muito o quanto essa categoria tem sido relegada desrespeitada em seus direitos na sua dignidade quanto trabalhadores e trabalhadoras a gente sabe que é uma atividade de trabalho específica tem especificidade mas é um trabalho como qualquer outro trabalho deveria ter iguais direitos apenas até quando os dispositivos da legislação trabalhista do país não estou imaginando se deveria ter uma outra mini lei trabalhista então teria que ser uma lei trabalhista contemplando as especificidades das diferentes categorias de trabalhadores e no caso aqui é a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos o Mário dizia com precisão e é verdade mas na história dos trabalhadores do mundo inteiro a cada conquista do trabalhador vem sempre o argumento de que isso gera desemprego isso gera despensa isso gera perdas se os escravos tivessem avaliado os riscos que eles corriam de se investir contra a escravidão ainda hoje eles continuaram escravos o trabalhador só avança quando ele se organiza ele toma consciência do seu direito ele toma consciência da sua força e passa a lutar por esse direito por essa força essa trajetória tem perdas? tem mas sem perdas não se consolidam conquistas e se ampliam conquistas claro que numa relação empregador-empregado mesmo que seja de uma categoria que não é aquele que produz da indústria que produz do banco que produz na atividade econômica macro mas a relação do trabalho é a mesma é o empregador-empregado não vamos compatibilizar muito o interesse de patrão e de empregado é a lógica do capitalismo na sociedade de classes ou a gente tem consciência disso ou a gente começa a fazer concessões não vamos dispensar isso ao patrão porque senão a gente perde emprego esse tem sido o argumento na luta de todos os trabalhadores do mundo na história do Brasil a pretenção de que o patrão estou dizendo que um empregado um empregador doméstico se segue por essa lógica mas logo calcula o quanto de lucro perde do fato de agregar um pouquinho mais de direito a um trabalhador doméstico ou um outro trabalhador isso é da lógica do capitalismo mais benefício do trabalhador que o assalariado é menos lucro do patrão embora na relação do trabalho doméstico isso se dá em outros termos mas de qualquer forma é uma relação de interesses que não são compatíveis claro que tem uma relação quase que pessoal mas o caráter profissional dessa categoria de trabalhadores não pode ser predominada pelo afetivo pelo pessoal senão o profissional ele fica camuflado ele fica escondido ele fica subliminado no entendimento de que são duas partes interessadas em interesses claros antagônicos então era essa preocupação que eu tinha e ainda bem que a CLP acolhe o presidente como sempre o faz as questões mais polêmicas e sempre as questões polêmicas e complexas elas sempre retalem o mais sobre o mais fraco e o mais fraco é o assalariado é o trabalhador mas ele é mais fraco porque ele ainda não adquiriu um nível de organização um nível de politização um nível de consciência de direitos e um nível de participação política sem o que todo não vamos mexer na lei aqui vamos ceder ali vamos fazer o menor aqui porque vai ter desemprego paciência é um preço mas é um preço para se avançar é evidente que esse avanço não se faz por ação individual de cada uma ou de cada um por isso que eu fico muito otimista e feliz de ver que essa categoria está criando seus sindicatos está criando sua federação está discutindo seus interesses porque é uma categoria difícil de lutar pelos seus direitos de avançar nesses direitos porque é uma categoria fragmentada é cada uma numa casa é diferente de um conjunto trabalhador numa fábrica ou num banco ou num supermercado ou num hospital ou numa escola que estão todos juntos discutindo seus problemas seus interesses a luta concreta no interesse dessa categoria e aí adquirir força e fôlego para lutar pelos seus direitos lamentavelmente no caso dos trabalhadores domésticos e domésticas ocorre uma característica da categoria que torna mais difícil a sua organização a sua politização a sua mobilização e a sua pressão política para conseguir que as coisas não ocorrem tantas perdas ou a gente se organiza e ocupa essa casa ou lamentavelmente nós vamos ter perdas sérias na regulamentação dessa proposta de emenda constitucional eu sou de vocês procurava a deputada Benedita da Silva procurar outras deputadas eu me coloco à disposição tenho certeza que o deputado Lincoln Portola que tem sido um parceiro em primeiríssima hora eu dou testemunho do quanto esse deputado ele é solidário ele é assensível ele aqui um problema de indígenas ele foi o primeiro a se colocar à disposição para resolver um impasse e um impasse no interesse dos índios não é do interesse dos donos de terra não então a gente tem que criar uma aliança e uma organização interna nessa casa nesse momento para impedir que esse projeto que está no plenário vai para o plenário não tenha dúvidas e vem com a área do palácio para aprovar aquilo que está lá que foi encomendado a esse senador que é base do governo a minha linha do governo para fazer as coisas do jeito que quer desconhecendo ou não consultando os interesses dos trabalhadores das categorias de um modo geral então desculpe a minha ênfase a ênfase com que eu falo mas é que eu estou muito aflita estou muito preocupada viu Mário as coisas aqui e digo vai ter riscos vai mas sem riscos a gente não avança e não se preservam conquistas e são muito poucas as conquistas que essa categoria de trabalhadores a duras penas já conseguiu claro que uma empregadora uma família pode ter dois vai por uma sabe da dificuldade sobre a classe média mas se ela põe mais um horário para pôr o menino numa piscina numa atividade externa não vai pagar também por essa atividade ou não? então prefere pagar uma outra atividade do que pagar para mais uma trabalhadora doméstica? claro que isso é uma decisão do patrão e da patroa eu só estou dizendo que os interesses são antagônicos são contraditórios dificilmente a gente compatibiliza esses interesses isso é uma história da luta dos trabalhadores e dos seus patrões e vocês não são diferentes disso o fato de viver na casa ser até ter madrinha do filho ser com padre com madre isso é horrível porque pula da nossa categoria da categoria de vocês o caráter da profissionalização quanto mais profissional vocês forem mais autonomia vocês terão mais independência vocês terão e mais direitos garantidos vocês terão alguns de vocês falaram também na questão da falta de informação sem dúvida nenhuma eu vi o Mário os companheiros aqui do Ministério do Trabalho os companheiros do sindicato nós temos que ter uma estratégia de informar e de educar não vamos esperar que os patrões vão ser educados não eles não querem ser educados em relação a isso quem precisa e quer ser educado em relação a isso são os trabalhadores e as trabalhadoras imagina se o patrão vai querer saber das coisas para poder ser obrigado a cumprir a lei não vai querer não é por falta de informação deles então é isso que eu estou querendo porque minha origem é sindical eu fui sindicalista enfrentei situações graves de luta sindical na época que não era fácil hoje é fácil fazer greve é fácil enfrentar patrões é fácil naquele tempo não era porque era ir para a prisão ir para a repressão política era na época da ditadura militar eu como funcionária pública junto com os outros servidores públicos então eu sou muito identificada com essas bandeiras com essas causas de vocês e quero me colocar à disposição para a gente enfrentar viu deputado junto com o senhor e com outros essa questão que aqui vai ter muito risco de não só impedir avanços e conquistas mas até comprometer conquistas importantes que há duras penas vocês conseguiram vão citar duras penas a fazer ao longo desses anos todos trabalhador doméstico é qualquer outro trabalhador como qualquer outro trabalhador deve ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores preservando evidentemente as especificidades de um trabalho com essas características e um outro trabalho com outras características mas é um trabalho assalariado é um trabalho em cuja relação com quem emprega é uma relação contraditória é uma relação de interesses contraditórios e até antagônicos eu me desculpe se eu tomei mais tempo do que eu deveria mas eu não poderia me calar diante dessas preocupações porque é uma questão que nós estamos enfrentando aqui na casa pois não eu trabalhei com uma senhora tá trabalhei com uma senhora três vezes por semana fechada quando ela pegou um cachorro ai ai ela pegou um cachorro porque eu tinha que descer duas, três vezes com um cachorro eu virei pra ela e falei assim não está incluído no pacote ah mas eu fiz um pacote com você mas o pacote não tinha o cachorro e eu vou ser sincera pra senhora ou a senhora devava o cachorro ou a senhora fica sem empregar porque eu não fico mais aqui e não fiquei porque ela exigiu demais cobrou demais e nada de aumentar o salário e nem as horas permitiu eu ficar até dez da noite às sete da manhã um absurdo um abuso total eu passo isso pras meninas no sindicato vocês sejam umas meninas totalmente participativa do projeto dos empregados doméstico porque aí vocês vão ter força pra lutar contra certos patrões que querem se dar bem em cima dos funcionários e eu fui embora deixei a casa dela e fui embora deve ter muitos casos desses aqui há um tempo já se esgotou num certo sentido mas essa realidade ela tem que ver a luz ela tem que ver a público ela tem que ver e conscientizada por todos os trabalhadores e trabalhadoras se não se uma trabalhadora cede a determinadas injustiças e cobranças e abusos fragiliza a outra como você que teve coragem de enfrentar e depender bom, tudo bem eu vou embora ou eu os cachorros mas tem que ser um pouco assim porque se não entendeu companheiros então eu acho que é uma luta muito importante olha se as mulheres lá de Nova York no século XIX tivessem medido os riscos de ter cruzado os braços pela primeira vez as mulheres na fábrica cruzaram os braços para lutar contra o abuso de carga horária excesso de trabalho salários baixos péssimas porções de trabalho elas foram queimadas dentro da fábrica mas foi o sacrifício dessas cento e poucas mulheres lá em Nova York no século XIX que levou a luta das mulheres trabalhadoras no mundo a avançar e a hoje a gente tem uma data de 8 de março celebrando o Dia Internacional da Mulher e quem pagou esse preço foram aquelas mulheres trabalhadoras na indústria que é teste lá de Nova York a luta dos trabalhadores dos trabalhadores no mundo é se faz assim os sacrifícios com perdas para poder avanço para ter avanço para todas não estou dizendo que vocês não se sacrificavam nesse nível é só para extremar o sentido histórico da luta de vocês que é o sentido histórico da luta de todos os trabalhadores no mundo inclusive dos escravos se os escravos não tivessem se submetido ao chicote a tortura a morte de milhares deles no comércio escravo se eles tivessem abaixado a cabeça e não tivessem enfrentado o sofrimento a dor e o sacrifício não teria do fim o Brasil foi outro país só terminar com o escravador no mundo e o Brasil é muito atrasado nas coisas o trabalho doméstico nos outros países não é do jeito que é aqui no Brasil não nós estamos muito atrasados ainda e que é fruto exatamente dessa cultura escravocrata patriarcal patrimonialista de privilégios de reprodução de privilégios não estou dizendo que a classe média que é quem emprega não só a classe média emprega também é sacrificada é uma sociedade também que sacrifica diferentes segmentos de classe mas cada segmento de classe tem que fazer a sua luta própria a mais organizada e a mais mobilizada e a mais politizada possível para ver se a gente diminui esse força enorme que existe na sociedade brasileira como em grande parte ainda das sociedades de países como o Brasil em relação aos trabalhadores e as trabalhadoras eu peço desculpa de ter me alongado mas é que eu me sinto assim muito comovida com a luta de vocês e com os riscos que ela corre inclusive nessa casa deputada a visão de estado de olho vivos nisso quem sabe até requerer deputado uma comissão geral para vocês virem falar essas coisas no plenário da câmara antes que fechem a questão e voltem essa matéria então aí sim a Inês é morta e não tem mais apelação possível e por isso nós temos que nos preparar para esse embate que se avizinha aí então é isso que eu queria passar para a mesa as suas observações a respeito do que foi dito aqui eu queria só ilustrar o que a deputada falou realmente foi verdade disso a gente participou de audiência pública com o senador Romero Juca aonde a gente tem um documento uma ata aonde ele se comprometia em garantir os direitos das empregadas domésticas e a igualdade e no final ele mudou de ideia foi na última semana né Fabiola ele mudou de ideia a gente tem esse documento a gente bateu na porta dele falou olha você mudou de ideia tem um documento assinado que você se compromete com a categoria simplesmente ele não ouviu mais a categoria a gente participou a gente tentou participar da CCJ ele virou as costas a deputada Ana Rita tentou a senadora desculpa Ana Rita tentou apresentar os projetos que foram discutidos com ele ele vetou todos os projetos isso realmente é verdade ele virou as costas para a categoria na última hora e isso é uma determinação do palácio são os patrões que tem mais força dos seus trabalhadores no palácio e é o nosso governo estou falando de um governo de outra pessoa é o nosso governo é um governo que nós emergemos então significa que nós ainda estamos muito à distância daquilo que a gente precisa ter como espaço de relação política para poder fazer valer os direitos dos diferentes grupos sociais na sociedade Mário eu queria primeiro fortalecer o agradecimento para a CLP e ratificando o que você falou deputado eu cheguei a dar entrevista no jornal Globo quando foi aprovado na CCJ no Senado eu falei houve uma votação a toque de caixa está no jornal porque o que eu vi ali é simplesmente não houve discussão o relator apresentou o relatório e foi aprovado do jeito que estava quando a Camila inclusive nós estávamos juntos quando foi aprovado a gente um grupo estava nos 6, 8 lá começamos a falar queremos direitos quase que eu falava é mentira o que está falando mas não podia falar isso aí chegou a segurança e falou vocês calam ou vamos retirá-los daqui na minha avaliação eu acompanho emprego doméstico há muitos anos a luta antiga o Congresso quando eu falo Congresso o Senado como eu falei inicialmente eu parabenizo o trabalho feito pelo Senador mas tem que haver ajustes mas o Senado votou a toque de caixa eu digo o corporativismo porque haviam demandas contraditórias chegou o absurdo de ele pegar e falar que não há sindicatos patronais nesse país e ele estava com as cartas de cada sindicato então deputado eu gostaria de colocar o seguinte eu tenho medo e a gente compartilha houve uma oficina agora no Diese foram duas foram duas oficinas participou vários sindicatos laborais patronal pouco tem poucos ainda o Ministério do Trabalho participou o Ministério da Previdência CEPIA Secretaria Especial da Mulher trabalho trabalhadores governo patronais e nessa última oficina houve um consenso de algumas demandas que é importante eu tomarei até a liberdade de já encaminhar para a senhora o Ministério tem agora é a preocupação nossa porque ele vai entrar no plenário e se facilitar vai ser votado em um turno só como houve no Senado em um turno e vai ser uma decisão política e eleitoreira é inadmissível que estamos há mais de um século no nosso segmento discriminado e como eu falo o empregador também é discriminado porque a renúncia para o empresário por que o empregado doméstico não pode ter também pelo empregador um estímulo para manter e cumprir a lei então nós estamos diante de uma discriminação ao emprego doméstico e eu tenho medo nós estamos há anos lutando para que chegue simplesmente agora que já foi definido semana passada pelas lideranças que em dezembro será votado em plenário o PLP 302 e ninguém discutiu quando eu falo ninguém discutiu está havendo espaço que é fantástico da gente poder se colocar esperamos e sim infelizmente pelo poder de fogo da maioria foi desse jeito que as emendas propostas tanto por trabalhadores como por patrões os deputados apresentam agora no Senado como a Fabiola falou desculpa a Camila a doutora Camila simplesmente foram todas rejeitadas e desculpem o que eu vou falar mas é um cidadão o corporativismo às vezes aqui no Congresso é uma coisa assim absurda não se discute não se há posição de falar eu sou deputado do partido tal mas eu como o partido é do governo é da base do governo eu não posso falar nada porque se eu falar eu sou expulso pelo partido porque eu fui eleito não pelo povo eu fui eleito pelo partido agora o meu cargo é do partido então eu vejo deputados e senadores desculpem aí alguns não estou falando todos se acovardarem e desrespeitarem o que o povo quer dizer eu volto para eles porque não o partido mandou eu calar a boca mandou eu não ir no plenário para andar com o coro mandou eu sair antes da audiência ou da reunião ordinária para acabar o coro e cara eu estou há 10 anos vindo aqui no Congresso vendo esse desrespeito eu acho que está na hora de mudar o regimento interno desculpem esse lado que eu coloquei agora estou diante de mais uma votação que vai ser em plenário em um único turno e de repente não vai atender as demandas de um lado trabalhador do lado do outro lado empregador para que haja uma lei execuível empregador quer assinar carteira sim empregador está com falta de conhecimento agora vamos respeitar o emprego doméstico então deputada tem que ser sim vamos fazer uma frente parlamentar seja o que for nós não podemos aceitar que a Câmara vote-se a toque de caixa se eu vir inclusive ao lado do governo que eu falo é do executivo estou falando do Planal estou falando do Ministério do Trabalho Ministério da Previdência e outros que também discordam e querem fazer propósito e a coisa atropelada então esse espaço está sendo especial e nós não podemos perder esse espaço nós temos hoje várias emendas e passaremos a senhora esperamos que haja uma lei sim uma lei que aumente a formalidade e não que demita as pessoas Obrigada doutor Mário faço a palavra às outras companheiras mas antes eu quero propor o seguinte que as entidades da categoria até com ajuda aí com apoio da Tânia do Ministério prepare uma uma moção um documento para levar os líderes de bancada porque veja bem por mais que eu grite eu sou uma eu não posso garantir sequer que minha bancada vai estar junto nesse grito então nós temos que ir aos líderes aí eu acompanharia vocês teria que apresentar viu Mário uma exposição de motivos a respeito desse processo de lei denunciando que ele trouxe perdas em relação aquilo que a proposta de emenda constitucional colocou a que foi aprovada aqui na casa denunciar o fato de não ter sido objeto de discussão sequer nas comissões aqui da casa exigir que a matéria não vá direto para o plenário vá para as comissões de mérito aqui da casa para que a sociedade possa tomar conhecimento da categoria possa tomar conhecimento do que está se propondo porque se a gente deixar para o plenário apresentar emendas eles inclusive eles não acolhem as emendas não tem nem relator da matéria vai direto para o plenário o plenário já vai votar então vai ser destaques e destaques você não tem tempo para discutir você tem limitação de tempo para quantos emendas você pode apresentar quer dizer é extremamente limitado o que você possa fazer em plenário uma matéria indo direto para o plenário para ser votada nas condições em que está então se vocês apresentarem uma proposta bem consubstanciada indicando quais são os pontos que não são aceitáveis e sobretudo o método não queremos um projeto uma matéria dessa importância com as implicações que tem para 100 milhões de trabalhadores nesse país seja aprovado a toque de caixa sem o mínimo de discussão sequer nas comissões de mérito aqui da casa e apresentar a cada líder eu posso e atuo a cada líder para vocês entregarem isso ao líder e pedir olha por favor não não vou essa matéria em plenário antes de passar pelas comissões onde se vai ter oportunidade de discutir e de melhorar a proposta e evitar as perdas que se ela for aprovada nos termos que está e até fazer nós procuramos um relator no senado o relator não acolheu as nossas robôs enfim eu acho que é a única saída para a gente engrossar o povo aqui dentro da casa para tentar aliados para nos ajudar nessa empreitada toda só um acompanhamento que você já falou existe nesse momento dois requerimentos um presidente da CCJC e um da Seguridade Social solicitando que o PLP passe pelas comissões e até hoje não foi colocado em plenário para votar os requerimentos tem dois requerimentos e um da deputada Benedito que também pede para passar pelas comissões e até hoje eu vou conversar com a deputada Benedito para ver se a gente junta mais parlamentares reforçando essa iniciativa deles mas para além não agradeço além disso um documento que as entidades apresentam assinada por todas as entidades e as entidades estão apoiando no caso para a gente ir a cada líder de bancada e tem líderes que não estão alinhados 100% a essas coisas e vamos falar com cada líder o que queremos não vote em plenário ponha nas comissões para poder a gente ter oportunidade de ser ouvido em audiência pública Fabiola deputada nós agradecemos o apoio da senhora sensibilidade a nossa causa esse tipo de trabalho ele foi feito pela federação dos domésticos de São Paulo nós passamos de gabinete em gabinete trazendo o que nós entendíamos que deveria estar sendo modificado expondo os motivos disso até pela como a deputada mesmo falou pela questão de estar cada um em uma casa havia um pouco essa dificuldade de contato mas com essas oficinas do DIES nós passamos a ter contato com o pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego a Tânia participou da primeira oficina a colega que desculpa eu não me lembro o Senador de Eusenet participou agora da segunda oficina o pessoal do Ministério da Previdência o pessoal dos sindicatos a nossa amiga Nadira que estava lá também a Samara que não está aqui então assim nós temos enquanto sindicatos todo interesse em voltar aqui e fazer novamente esse trabalho que é um trabalho de formiguinha mas não tem problema porque se nós não nos unirmos agora como a senhora mesmo colocou ali na frente vai ficar difícil vai ficar extremamente difícil que isso aconteça e eu só vou esclarecer um ponto pedindo licença a questão do fundo de garantia talvez eu não tenha sido clara até porque eu já estava estourando ali o meu tempo é o seguinte a multa de 40% se a empregada doméstica for demitida por justa causa é automática a devolução do valor para o empregador doméstico então o nosso medo é que em sendo aprovado dessa forma o PLP 302 de 2013 o que vai acontecer vai gerar um aumento com toda certeza do número de demissões por justa causa e volto a dizer o sindicato de doméstica para nós para a federação para os sindicatos é uma conquista muito grande para a categoria que o fundo de garantia passe a ser obrigatório e que junto com ele vem a multa de 40% nós só temos medo dessa questão da devolução da multa no caso da demissão por justa causa que aí realmente a coisa vai a gente acha que vai a justiça do trabalho vai ser invadida por um sem número de processos trabalhistas e aí quem vai garantir que essa empregada mesmo tendo uma sentença judicial que diga que ela não incorreu na justa causa vai conseguir receber essa multa de 40% porque a partir do momento que devolve para o empregador que é automática que essa devolução ele pode usar o dinheiro e se ele não tiver para pagar lá na frente então nós queremos modificação nesse ponto que se ela for mandada embora por justa causa se ficar comprovada que ela incorreu nessa falta bem a multa deve voltar para o empregador doméstico até porque as empresas quando demitem o empregado por justa causa elas não tem que depositar a multa do fundo de garantia então igualdade é o que nós pegamos aqui desde o começo que a lei trate de forma igual o artigo 5º é claro todos são iguais perante a lei é isso que nós queremos com relação ao fundo de garantia não sei se eu esclareci muito obrigada obrigada a você Fabiola e Camila com a palavra depois eu parto a doutora Tânia gostaria de agradecer a atenção de todos em especial da deputada Erundina faremos esse trabalho sim a gente já tem a maioria dos trabalhos prontos a gente vai tentar chamar o máximo de sindicatos para se unir com a gente e fazer esse trabalho novamente aqui na casa para ver se a gente consegue mudar esse projeto porque da forma que está não tem como ser aprovado para a categoria gerou muitas dúvidas muitos conflitos que o próprio sindicato teve que estar amenizando tudo isso então essa é a importância do sindicato estar participando de todo esse esse andamento tá então faremos sim caminharemos para você e agradeço a atenção e o interesse em estar nos ajudando quando vocês tiverem esse material pronto primeiro façam um resumo bem simples bem objetivo para entregar os líderes porque vocês entendem que não deveria ser votado direito no plenário passar nas comissões e até propor olha encaminhem um pedido de comissão geral o que é comissão geral? é uma reunião no plenário em que vocês podem usar a tribuna para estar falando em nome da entidade de vocês para que todos isso vai ser inclusive veiculado pela TV Câmara pela internet porque a sociedade tem que tomar conhecimento disso entendeu? é um absurdo primeiro na forma como foi feito no Senado sem passar pelas comissões nem as comissões temáticas que a matéria tem relação e se daqui é a mesma coisa não vamos passar pelas comissões para o plenário não tem nem relator e as partes interessadas em momento algum foram chamadas para discutir o assunto então preparem isso o mais rápido que vocês puderem se pode se a semana já estiver pronto traz aqui a gente marca liga para o líder se o líder tiver a gente vai lá falar com cada líder põe na mão do líder compromete o líder e diz olha nós dependemos do senhor encaminhar as coisas dentro dessa casa para corrigir esses erros que estão realmente preocupando uma categoria de mais de 6 milhões de trabalhadores nesse país já prestou tanto serviço a essa sociedade muito linda com a palavra Tânia eu só queria também agradecer vocês pela atenção e a OITIVA e o pessoal que nos ouve em suas casas agradecer o pessoal pela OITIVA também e a gente o compromisso mostra do Ministério do Trabalho da Deusineia do Luiz Antônio e meu vai ser de elaborar as propostas de alterações de cada artigo redigir e mandar para a deputada Erundina que está tão comprometida com a questão e a gente precisa de pessoas assim que possam realmente fazer acontecer então ela já me passou inclusive aqui o e-mail e eu vou tentar fazer até sexta-feira e a gente está mandando para ela para que ela possa nos ajudar a incorporar essas modificações tem a questão também da fiscalização como o Luiz Antônio colocou que a gente já até fez uma consideração num projeto de uma ainda substitutiva do senador Luizio e a gente concordou com o que ele estava falando mas só que a gente retigiu de forma diferente porque é lógico que eu sou auditor fiscal e eu sou auditor ciscais a gente sabe como funciona a fiscalização então a gente fez a 10.1593 que é a lei que considerou a carreira típica de estado de 2002 no artigo 11A a gente descreve todo o procedimento de fiscalização levando em conta o procedimento específico da CLT que fala da dupla visita que você não multa de prima você vai estabelecer penalidade também nesse projeto que não existe e nessa dupla visita você primeiro tenta resolver de forma orientadora se não der certo isso é parte para a multa que ela é estabelecida pela própria consolidação das leis de trabalho obrigada a todos mais alguém quer se manifestar na mesa bom eu só pediria que quando esse documento uma coisa são esses detalhes todos que a doutora Tânia traria para a gente trabalhar com ele quando a matéria estiver sendo discutida mas esse documento é importante que as entidades subscrevam todos os presidentes estão à frente de cada entidade e no dia em que a gente vier para entregar os líderes nós estejamos juntos eu peço audiência com cada líder nós vamos juntos os representantes dessas entidades para colocar nas mãos deles pedir inclusive um protocolo para que quando eles estiverem no plenário se posicionar sobre a matéria a gente tenha a prova do que eles se comprometeram ou não no momento em que as entidades estiveram indo lá deputado desculpa só para complementar e o tempo não vai ser muito curto porque está programado para nós só vamos ter três semanas praticamente de legislativa e a previsão a primeira ou segunda semana já vai para a plenária então isso daí nós temos que reunir e a semana que vem já é prazer porque nós não temos tempo o tempo está muito curto não dá para esperar porque daqui a duas semanas já está em plenária e no limite a gente conseguir que algum líder que queira se aliar à causa possa contribuir se a matéria for para o plenário evitar que a matéria seja votada usar os mecanismos regimentais para impedir que a matéria vá à volta porque se for à volta ela é aprovada bom agradeço a presença de todos e todas e suas importantíssimas contribuições tanto da mesa como do plenário e eu informo que todo o conteúdo dessa audiência foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão desta comissão de organização participativa que é www.câmara.leg.br traço CLP nada mais havendo a tratar e será presente a audiência pública antes convocando os presentes para o seminário os profissionais liberais e as relações de trabalho a realizar-se dia 26 de novembro terça-feira às 9 horas do plenário número 2 obrigado a todos uma boa noite